Boa noite, então vamos começar agora a aula de análise de dados e estimação de parâmetros. Isso, o sistema está gravando, parece que está tudo bem, certo? Temos na internet um total de 13 pessoas, 12 pessoas, 11 pessoas na verdade, comigo 12, né? E tem mais dois colegas aqui, além de mim, presencialmente, o Rodrigo e a Dina Ilson. Bom, o curso da gente, como vocês já estão percebendo, vai ser transmitido pela internet e estão sendo gravados também. Então, posteriormente, vocês podem baixar amanhã, porque hoje eu tenho que renderizar e vou botar no YouTube e aí vocês podem ver a qualquer momento. Então, se perder uma aula ou quiser rever, mas na verdade, a gente não dá uma aula usando as tecnologias todas disponíveis para uma aula à distância. É uma aula gravada, é uma aula transmitida pela internet apenas. Vamos começar apresentando o curso, bibliografia, mas vamos fazer disso uma aula interativa. Ou seja, a qualquer momento, interrompam, não precisa de autorização para interromper. É como se fosse todo mundo presencialmente, né? Então, quem chegou aí depois, eu tive que sair e voltar, Alexei, Eduardo, acho que todos estavam aqui, Paulo, Valesca, por favor, vocês têm que ter microfone, certo? Para poder interagir, interferir a qualquer momento. Ok? Se não tiver na aula de hoje, providencia para a próxima aula o microfone. Ivone, Ivone, não está me ouvindo, Ivone? Só a imagem? Fala aí, Valesca, que eu não lhe ouvi. Ivone? Oi, Carlos, está ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. É importante que vocês apresentem suas interferências, dúvidas, coloquem suas opiniões, se discordarem de mim, melhor ainda, para poder a gente compartilhar nossas experiências. Ok? Tem um chat também, para quem está chegando aí, ao lado direito, que também pode ser acionado, mas eu não tenho o hábito de ler o chat, tá? Eu me esqueço de ler o chat. Então, se alguém colocar alguma coisa no chat e eu não ler, não é por má vontade, é por esquecimento. E aí eu peço aos colegas, que interrompem, digam, professor, tem alguém no chat aí, que às vezes a pessoa está sem microfone, ou com algum problema técnico, tá? Então, me auxilinha aí para as perguntas via chat. Ah, Adina, eu estou no ar aqui, Adina, e o seu velho... É, companheiro de... Você está via Wi-Fi aí, é? É. E funciona bem? Está indo, mandou estar no flash. Hein? Ainda não entrei não, porque eu estou conectando. Ainda não entrei não, mandou estar no flash, mas está indo. O rapaz disse que ali tem outro ponto ali na internet, se quiser usar. Boa noite. Você é o... Marcos. Marcos. Não sabia o que você ia fazer não, mas seja bem-vindo. Ah, obrigado. Você é estudante aqui? Eu sou técnico e estudante do Benção. Ah, está só, olha. É lá do setor. Está ali. Está ali. Então, já me vi lá. Já. Ah, está bom. Ah, nós não falamos. Muitas vezes. É verdade, é verdade. Eu achei você uma figura conhecida, só não sabia que vinha para aula. Temos três presenças físicas, comigo quatro. Ó, mas estão perdendo. Na internet tem... Agora tem treze. Muito bem. Bom, todo esse material está disponível no Dropbox. Vocês entrarem lá no Dropbox. Toda vez que eu mandar e-mail, tem lá embaixo o meu Dropbox. Entrando lá, vai ter cursos. Em cursos vai ter uma pasta Análise de Dados e Estimação de Parâmetros. E lá tem uma pasta de apresentação. Uma pasta que tem todas as apresentações. E uma pasta com os programas em R que nós vamos usar. E também a programação do curso. Mas nós vamos passar isso aqui mais detalhadamente. Bom, tem aí meu e-mail, meu telefone que é zap também. Podem ligar qualquer dia. Sábado, domingo, feriado, inclusive. Meu nome é trabalho. Não, não. É porque a gente não tem horário de trabalhar. Usando um horário... Essa é a vida boa de professor. Um horário fixo mesmo é o de sala de aula. O resto a gente... É bem flexível. E é bom. É bom porque quem quer trabalhar, trabalha na hora que quer. E quem não quer trabalhar, não trabalha. Bom, não é meu caso. Vocês me acompanham aí no meu currículo. Sabem que, embora meus horários sejam heterodoxos. A gente gosta de trabalhar. Ou melhor, de se divertir. Porque eu gosto de falar que eu não trabalho. Eu me divirto. E ainda recebo por isso. Isso que é bom. Eu tenho duas horas de semana por trabalho. É uma coisa chata que tem que fazer de qualquer jeito. Mas é pouco tempo. Já vocês, servidores, já tem mais coisas chatas para fazer durante a semana. Então, façam o mestrado. Façam o doutorado. E façam o concurso. Para o professor. Claro que tem outras coisas desagradáveis. Ser da administração, por exemplo. Eu faço o que eu já fiz. Me convidaram. Mas não gosto. Eu gosto de sala de aula, orientar aluno. Tem vários aqui alunos mestrandos ou doutorandos. Alguns não são. Estão acompanhando. Ok. Euclides está dizendo. Olá, apresado. Ok, Euclides. Vamos ter bons embates. Euclides é um estudante de doutorado. E toda vez que assiste uma aula minha, a gente tem uns enfaixos legais. Não é isso, Euclides? Mas você tem que ter microfone, Euclides. Desculpe aqui. A Daiane que é uma aluna também. Ela deve estar com algum problema. Deixa eu atender aqui para ver se eu consigo resolver. Oi, Daiane. Tudo bem. Eu estou em sala de aula agora. Você não vai assistir a aula, não? Ah, não. Esquece. Eu estou em aula. Eu vou dar aula até 10 horas. Então, eu vou depois dar 10 horas ou amanhã. Ok. Pessoal, eu vou desligar o celular, mas eu não vou desligar ainda não. Porque nessa primeira aula, às vezes, tem alguém com problema de conexão. E aí, precisa de um apoio aqui. Ah, Hilton já foi conectado. Aqui está no zap dizendo que foi desconectado. Mas já está tudo certo. Se é ouvinte dessa vez. Ok, Euclides. Mas, fique à vontade para interagir aqui, para interferir. E tem que ter um microfone. É bom ter um microfone, Euclides. Ok? Não, não. Não, não. Você é meu computador formatado. Você não... Tudo bem. Bom, aqui é a programação da aula. As aulas serão as quartas. Das 19h às 22h. Do período de 13 de julho a 3 de... 13 de março a 3 de julho. 3 ou 10 de julho. Porque na semana que vem, a gente não vai ter aula. Porque eu vou estar em Salvador. Mas não é por isso não. É porque a banca de mestrado que eu vou... Que eu ia ter de manhã, de tarde, às 14h, foi transferido para as 17h. E aí, não vai dar para ter aula. Normalmente, 3, 4 horas. E aí, depois eu tenho que pegar um ônibus para voltar para cá. Não vai dar tempo. Tá? Então, na semana que vem, a gente não terá aula. Então, possivelmente, a gente vai mais um... Até o dia 10 de julho. Vamos ver. Vamos transcorrer aí. Tá? Ok? Tudo bem aí na internet? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Tá bom. Tá bom. Bom, Valesca e Tiago também estão aqui em Tabuna. Então, se quiserem vir aqui para a presença física, se puderem, é melhor. A interação é melhor. Mas também, se quiser participar pela internet, não há problema. O problema da internet é que, às vezes, ela gera problema de comunicação. Enfim. É melhor ainda ao vivo e a cores, né? É, é... Bom, a avaliação vai ter uma lista de exercícios. Essa lista é bem simples, né? Que é mais para orientar os estudos de vocês. Tá? Mas o principal da avaliação é a confecção de um artigo. Tá? Por que o artigo? Porque os alunos de mestrado e doutorado têm que aprender a fazer artigo. Porque, se não, a fazer um artigo mestrado para congresso, doutorado, para revista, bem para cima, não se habilitam para defender. Tá? Então, a gente já tenta auxiliar vocês aí nessa perspectiva. De preferência, escolha um tema relacionado ao pesquisa, ao tema de pesquisa, ao assunto que vocês estão pesquisando. Tá? A avaliação, ela é dividida em duas etapas. Na verdade, três etapas, né? Do artigo. Primeiro, um artigo com título, mapa conceitual e a revisão bibliográfica. Tá? A gente vai explicar com calma depois o que é isso. Aí, depois, vem o artigo completo. Que, além disso, já revisado, que eu vou ler e desenvolver para vocês. Aí, tem que ter a metodologia bem desenvolvida, a resultados, conclusões. Tá? Então, a primeira versão completa do artigo. Viu, Dina Wilson? Não vai, não. Não vai, não? Não. Então, essa primeira versão vai ser entregue lá no final do quadrimestre. Aí, vocês vão fazer a apresentação oral. Eu vou devolver o artigo revisado. Vai ter o feedback da apresentação oral. E, então, entrega a versão final. Certo? Então, são três entregas. A primeira, apenas o título, o mapa conceitual e a revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica não é a lista de fontes. É a lista de fontes discutida, criticada. Tá? E aí, a gente devolve. Vocês fazem a versão completa. Escolha uma revista ou um congresso que vocês querem submeter posteriormente a esse artigo. Tá? Siga o modelo desse revista, desse congresso. Tá? Faz a apresentação oral. A gente critica. Nessa apresentação oral, a primeira crítica é minha. Eu dou a nota. Depois é aberta. Para os colegas sugerirem, comentarem, perguntarem. E aí, essa segunda parte já não está mais valendo nota. A nota já foi dada. Certo? Mas a ideia é que vocês possam contribuir simultaneamente. Aí, dá um período de uma semana e 15 dias. E a versão final do artigo. Portanto, só não tira nota alta quem não quiser. Ou quem deixar para a última hora. Certo? Não, não olhei para você. Você mexeu a carapuça. Não é isso já. Alguma dúvida aí sobre avaliação? Colegas da internet, aqui presencialmente, alguma dúvida aí? Não. Tá claro? Claro. Tudo certo. Gabriela está dizendo. Então, vamos seguir. Bibliografia. Esse primeiro livro, Analisidades Experimentais, é o livro-texto. Recomendo a aquisição desse livro. Ele tem a versão em papel e a versão eletrônica. Certo? Custa trinta e poucos reais. Eu acho. Vai ser sessenta e poucos. Bom, de qualquer jeito, não é um. É um. Acho que é trinta e sete reais. Trinta e sete é a versão eletrônica, né? É. É um investimento que vale a pena, viu? Tá? Tem. 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 Então, Recomendo fortemente que todo mundo tenha esse livro aqui. Nós vamos não seguir estritamente ele, né? A gente faz um apanhado de coisas aí que acha que vai ficar mais legal o curso. Mas vamos... E ele tem muito bom conteúdo. Tá? Então... Inclusive, o título é inspirado no livro. Estimação de parâmetros vem diretamente daqui deste livro. Ok? Ok? Ok. O outro livro do Bart tem PDF... Eclides ele tem disponível na internet. Você entra na editora chamada ePapers e compra o livro. Certo? Vale a pena comprar. É um investimento que vale a pena, tá? Essa aqui é a primeira edição. Não sei se saiu uma nova. Se saiu uma nova, me avisem. O segundo livro, esse do Bart aí, é um livro mais profundo, bem amplo também, tá? Já é uma leitura que requer que você tenha conhecimentos básicos que são dados neste livro, tá? Também é bom a gente estar usando algumas coisas dele. Certo? É... Peraí, deixa eu ver aqui os comentários. Hilton está dizendo. Vale salientar que existe uma barema, né? Para o artigo, com percentuais para cada aspecto do elemento. Certo. A gente vai detalhar isso depois. Professor, apareça na relação, mas meu nome não aparece como se estivesse ativo. Não entendi. você tem que entrar no curso no Moodle, talvez seja isso, Ivone. Não como visitante. Tem que se cadastrar no Moodle e inscrever-se lá. Daqui a pouco a gente vai ir lá no Moodle e ver quem está inscrito. Tá? Vamos passar a revisão biográfica aqui. Ou, a biografia do curso. Alguém está falando aí, mas não estou ouvindo. Bom, esses outros dois livros, o Métodos Numéricos e Problemas de Engenharia Química, também um dos autores do José Carlos Pinto. Eu preferi um livro escrito por brasileiros. Existem vários livros em inglês, mas esses aí eu preferi, eu dei preferência a eles porque, além de português, também são colegas nossos e merecem prestigiá-los. É um livro sobre os métodos numéricos que a gente vai utilizar eles aqui em sala de aula. Nós não vamos trabalhar esses métodos, entrar em detalhes dos métodos, né? Convergência, taxa de convergência, nada disso. Vamos usar ele como de forma instrumental. Mas, se vocês, no trabalho de vocês, de mestrado e doutorado, forem usar algum método numérico, tem que saber o que esse método é, como ele funciona, quais as limitações dele, até para poder escolher o método numérico mais apropriado. O outro livro, também um dos autores, José Carlos Pinto, Analidade Experimental de 2, é sobre planejamento de experimentos, muito bom também. Esse aí, a gente não vai trabalhar em sala de aula, tá? Mas, quem for realizar experimentos, que tiver que fazer um planejamento, principalmente, se tiver muitas variáveis, tem que usar a técnica chamada de planejamento de experimentos, e esse livro discute bem essas técnicas, tá? Existe outro livro de planejamento de experimentos, mas, esse, é o que a gente está sugerindo aqui para vocês. Opa, cadê o, o que aconteceu aqui? Tô ouvindo, fala Gabriela. Aumenta o som aqui. Bom, Gabriela, se a Ivone não está ouvindo, é um problema dela, local aí, eu sugiro que ela saia, e entre de novo, saia do... Ela fez, ela reiniciou até o computador, aí ela pegou o computador, e ela se conectou, e ela se conectava, e ela se conectava, e ela se conectava. Ela tem que usar o, o, o browser, o navegador, o Chrome. Tem que ser no Chrome, tá? Bom, de qualquer sorte, essa primeira aula, essa parte inicial aqui, ela depois, vendo a gravação, vai conseguir acompanhar. Para quem precisa de base estatística, a gente vai assumir que vocês conhecem estatística, né? Esses dois livros aí, também... Professor Carlos, desculpe interromper, era bom sinalizar aos colegas, para deixar o microfone no mudo, e liberar para falar, apenas quando for falar, porque a gente ficou ouvindo o som, de quem está com o microfone aberto, o som da casa, da pessoa, da pessoa, de termos. Boa sugestão. Mas eu... Então, quem quiser, pode deixar fechado o microfone. Fica um ruído. Se a gente não quiser ouvir as intimidades. das casas, né? Bom, esses outros livros são de estatística, mas tem vários livros de estatística na internet, tem um monte de apostilhas também, tá? Mas são, como eu disse, são livros de brasileiros, e a gente está dando uma focinha aí, tá? Então, eu sugiro, recomendo eles. Esse livro aí, do Kirk, de Optimal Control Theory, a gente vai usar pouco, mas a gente vai usar quando a gente for falar sobre otimização de variáveis dinâmicas, né? Estimativa de variáveis dinâmicas. Mas, a gente vai dar só um passando aqui, mas quem tiver, necessidade de trabalhar em regime transitório e quiser resolver o problema usando técnicas de controle ótimo, tem esse livro aí. Embora, existem técnicas que não precisam usar controle ótimo. Você discretiza no tempo e resolve usando as mesmas técnicas que nós vamos apresentar aqui. Esse outro aí, do Gamerman. Gamerman é brasileiro, mas o livro está em inglês. sobre inferência basiana, que é um assunto também que nós vamos abordar aqui. É a base do que nós vamos aqui desenvolver sobre inferência basiana. bom, então, essa é a bibliografia básica da gente. Esse livro do José Carlos Pinto, inclusive, tem um capítulo sobre revisão de estatística. então, é o que a gente vai precisar de estatística, basicamente tem aqui, claro, algumas coisas a mais, mas, se vocês pegarem esse livro e essa semana estudarem ele, já vai estar bastante adiantado. Certo? Não botei aqui, mas uma coisa que nós vamos usar o tempo todo é o R. tá? Então, é o software R, ele é aberto, ele é livre, ele é gratuito. É um software de estatística que o mundo tem usado bastante, tá? E a gente vai usar ele aqui. Então, diga. O que a gente vai precisar saber que é? A gente vai aprender algumas coisas ou a gente precisa ter algum conhecimento básico? Tem que ter conhecimento. A linguagem dele? É, eu não vou dar a linguagem R aqui, não. Eu vou pegar o programa aqui, que eu desenvolvi, peguei de algumas pessoas, adaptei, melhorei, eu fiz o meu programa e vou apresentar a você. Mas, isso é um nível de programação básica, né? Tem que saber usar o for, o if, é, não é difícil não. Se a pessoa sabe fazer alguma linguagem tipo C ou tipo MATLAB, é tranquilo. Eu não sabia o R até seis meses atrás. Usava MATLAB. Claro, de vez em quando o cérebro dá um nó, porque eu estou acostumado com a sintaxe do MATLAB, mas nada que algumas horas de xingamento não resolvo. Tá? Se a pessoa sabe programar, vai saber usar o R. Se não sabe programar, tem que aprender programação. se quem quiser usar o MATLAB também pode, tá? Mas, o que eu recomendo é o R. Certo? O curso é todo baseado no R. Alguma dúvida aí sobre a bibliografia? não? Então, vamos para a programação. Oi! O que eu saiba não existe não, Hilton. é a versão que tem essa daí mesmo. É a única que tem essa daí. Desconheço. Se alguém achar, me informe. é. Bom, aqui é a programação do curso Algumas informações eu já passo Oi? Alguém está com o microfone aberto aí? Nós estamos ouvindo aí Estamos ouvindo aí o barulho de prato, panela Talher batendo Gente conversando Bom, aqui é a programação Que está lá também no Dropbox Todo mundo conseguiu acessar o Dropbox aí? Alguém tem dificuldade em acessar? Não tem, tem só o Mas aí depois você já Então você conversa com Como é seu nome mesmo? Com o Marcos Tá? Se alguém não Ah, e o Gabriel conseguiu Tal, se alguém não conseguir Avisa aí que a gente Tenta resolver aqui Bom, o que nós vamos discutir aqui? Análise de dado mono e multivariável Tratamento gráfico Estatístico e metrológico Um tratamento gráfico Aparentemente é mais simples Mas ele requer da gente um esforço De fazer O Fazer O formato adequado Tá? Então muita gente pega O tratamento gráfico Joga no software E fica simplesmente Do jeito que está De maneira Que não está com a Ah, o link do Dropbox aí Alguém me colocou aí Perfeito aí É só clicar aí e acompanhar Ótimo Obrigado Quem foi que colocou Foi a Gabriela Obrigado, Gabriela É bom esses apoios Porque Eu não consigo fazer Muita coisa ao mesmo tempo Eu tenho uma limitação masculina Muito forte Então Tá? Então O tratamento gráfico Ele tem que ser feito Com carinho Tem que olhar um gráfico Ver As legendas Adequadas O título em cima A legenda em cima Com Palavras Frases Expressões Que Representem bem O que está no gráfico Tem que ter uma escala adequada Tá? Depois a gente vai ver Alguns detalhes disso aqui O tratamento estatístico O nome já está dizendo É você pegar E fazer as contas Né? O metrológico Ele usa a estatística E acrescenta Outras informações Necessárias Para Qualificar Uma informação Adequadamente Do ponto de vista Quantitativo Tá? Um não é melhor Que o outro Eles são Complementares Tá? Não adianta Você só fazer O tratamento estatístico E você não ter A visualização Dos dados Porque isso Facilita muito A sua interpretação A sua análise crítica Não adianta A sua análise gráfica Que vai faltar O tratamento Quantitativo Eles podem Inclusive Gerar Informações Com Traditórias E aí você tem Que analisar Em última instância Sempre é você Que decide Se aquela informação Está consistente Ou não Isso tudo É para Por exemplo Identificar Observações Espúrias Ou seja Observações Que não Fazem parte Do conjunto Que não deveriam Fazer parte Do conjunto Tanto pode ser Pelo tratamento gráfico Quanto pelo estatístico Quanto pelo metrológico Se não passar Se não passar pelo estatístico Não vai passar pelo metrológico Mas muitas vezes Uma informação Passa pelo Critério estatístico E não passa pelo metrológico Então tem que tomar cuidado Então é necessário Fazer os três tratamentos E aí então Participar A estimação de parâmetros Propriamente dito A estimação de parâmetros Vai além do ajuste De modelo Do ajuste de parâmetros Do cálculo Em si Do parâmetro Ele calcula E qualifica Esse parâmetro Qualifica Através de algumas técnicas Que nós vamos discutir aqui Uma dessas técnicas É a chamada Região de abrangência Que é O conjunto De parâmetros Como ele se comporta Como um influencia No outro Quando você tem Um modelo Multiparamétrico E a maioria dos modelos São Multiparamétricos Um parâmetro Influencia no outro Um parâmetro Tem co-relação Com o outro Ele se tem Co-variância E a depender Dessa co-variância O modelo Não é bom Tá Então É bastante comum A pessoa Usar A estatística E calcular O R2 E dar um R2 098 E dizer que o modelo Está bom Não Tem que ir além Tem que ir para a região De abrangência E ver como é a variação Dos parâmetros Entre si Um com os outros Porque pode ser Porque pode ser que tenha um modelo Que tenha um R2 Menor Mas Com a co-variância Melhor Ou seja Menor Então Esse modelo Talvez seja melhor Do que o outro Tá A co-variância É muito desprezada E não deveria ser Tá Por isso que nós estamos Dando destaque Nela aqui Certo Bom A metodologia Vai ser aula Discutida E mais Algumas aulas práticas E aí As aulas práticas Vocês vão fazer Diga Marta Esse problema Na co-variância Seria por influência De outras variáveis Que não estão sendo Consideradas Na correlação Isso é No momento De você Fazer o ajuste Pode acontecer De você ter um conjunto De dados Independentes De observações Independentes E esse conjunto Tá faltando variáveis E aí pode acontecer isso Mas não é o que eu tô falando Tô falando que Quando você Identificou o conjunto De dados adequados O conjunto de observações Adequadas Fez o tratamento Estatístico Metrológico Dessas observações Verificou as co-variâncias Que existem entre eles E aí o que Por exemplo Se dois dados Estão altamente Correlacionados É que é a mesma informação Certo Você vai usar Só uma delas Não vai usar elas Todas Tá Eu tô falando Depois de todos Os tratamentos Você tem que limpar Os dados Esse é o conjunto De dados Correto Tá Aí você vai fazer O ajuste Do modelo E vai descobrir O valor do parâmetro P1 é tanto Do parâmetro P2 é tanto Esses dois parâmetros Eles estão correlacionados Independente Dos dados Dos dados Estarem ou não Correlacionados Por quê? Porque o modelo É multiparamétrico Você resolve Todo simultaneamente Tá É como funciona O nosso corpo Há uma relação Entre o funcionamento Do coração E do pulmão Por mais que você queira Que eles funcionem Separados Eles não funcionam Separadamente Os parâmetros também Eles estão Trabalhando juntos Tá Existe um caso Especialíssimo Que é quando o parâmetro É não correlacionado Mas isso é raro Tá A maioria dos casos São correlacionados Aí você tem que escolher Um modelo Apropriado E a depender Da escolha do modelo Da forma do modelo Você diminui Essa correlação Mesmo que os dados Originais Sejam não correlacionados Por quê? Porque você Transformou Essa informação Desse conjunto Independente Para o conjunto Dependente Que são os parâmetros Ajustados Desculpa Não entendi Essa porra fica ligada Aqui Não sei como é Que desliguei esse negócio Como é que desliguei Esse negócio aqui Quando ele Eu não sei não Porque o primeiro tempo É que você fala Tipo uma coisa parecida Com uma coisa parecida E você fala Uma coisa parecida É Ele Ele Ok A colinealidade Alguém observou aqui A colinealidade É o extremo Da correlação Quando Os dois parâmetros São tão correlacionados Que eles são Praticamente um Dar 99 A correlação entre eles Ele é quase O mesmo parâmetro Isso é importante Já adiantando Quando você avaliar E ver que dois parâmetros Com alta colinealidade Na verdade Só devia ter um parâmetro Em vez de você ter um modelo Com cinco parâmetros Devia ter com quatro Ou com três Em vez de com dois Só com um Engana muito a gente O R2 só É O Cris está pedindo Para repetir a fala Vamos lá Quando eu faço O ajuste De um modelo Tá Vamos pegar um exemplo Aqui E vamos Escrever aqui Vamos escrever aqui Vamos escrever aqui Vamos escrever aqui Como é que eu faço Aqui Vou botar uma tela Para escrever aqui Acho que tem que parar O compartilhamento Aqui Use essa Vamos por exemplo Pegar um modelo aqui Se eu conseguir escrever Y Eita Como é que apaga Aqui Tem borrachinha Tem borrachinha Por exemplo Então tem aqui Vamos ver Y Y Y Igual Vou chamar de um parâmetro P1 Vezes X Mais P2 Tá Então aqui temos um modelo linear Na verdade Modelo afim Não chega a ser linear Porque o P2 Quebra a linearidade Temos dois Dois parâmetros P1 e P2 Tá Para isso Para ajustar Eu vou precisar De dados observados Para X e para Y Certo Aí posso usar Minos quadrados Que a gente estudou E aí chegamos a Usando minos quadrados Encontrando valores Para P1 e P2 Esses parâmetros Para P2 Estão relacionados Entre si O ideal é que não estivesse Mas estão Nesse caso em particular Eu posso Até quebrar Essa correlação Entre eles Se eu fizer Se eu fizer A transformação Fazendo isso aqui P1 Linha Vezes X Menos X Médio Mais P2 Linha Tá Esse modelo De baixo Depois a gente vai ver Aqui Vai gerar Dois parâmetros P1 linha E P2 Linhas Não correlacionados Porque eu fiz Uma transformação De variável No caso Na variável Independente X No caso De modelos lineares Eu consigo Fazer isso É melhor Usar o modelo Y igual P1 Linha Vezes Etc Do que o modelo Anterior Por que? Porque P1 Linha E P2 Linha São Nesse caso A gente vai mostrar Provar Demonstrar Matematicamente Não correlacionados Então fecha Hilton Muita gente Não usa Esses artifícios De transformação De variáveis E trabalha Com o modelo Y Ou P1 Vezes X Mais P2 Vai dar um R alto Por exemplo R2 Mas Vai dar P1 P2 Mais correlacionados Do que O modelo De baixo Certo? No caso De um modelo For não linear Você nunca vai conseguir Eliminar A correlação Mas você consegue Transformar Diminuir Bastante A correlação Entre os parâmetros Se você usar O modelo Apropriado Agora Ivone Está ouvindo Euclides Ouviu aí Euclides Cadê Euclides Melhorou a explicação Entendeu? Ótimo Então vamos voltar Aqui Para o compartilhamento Ai gente Vamos fazer Com o meu Euclides Tem dúvida Traz A aula Fica mais dinâmica Eu acho que A dúvida de um É dúvida de todo mundo Tá? Não existe Pergunta Idiota Embora a resposta Pode ser Opa Estava aqui Na programação Então Os critérios de avaliação Como eu disse Liste É de exercício E o desenvolvimento de trabalho O trabalho Pode ser em equipe Tá? Equipe De até duas pessoas Embora eu recomendo Que seja individual Cada um tratando Com o tema Do seu área de pesquisa Se tiver duas pessoas Com um tema Semelhante Podem ser Se juntar Tá? Se O A pessoa ainda não está fazendo O mestrado Ou doutorado Mas tem intenção de fazer Já procure um tema Na área Você até prepara Para saber Já lhe ajuda Na hora de conceber O projeto de pesquisa Ok? Então É bom A turma aí Se reunir E tal E ver aí Ver quem Quem são as pessoas Que tem áreas Comum Faz uma lista aí De e-mail Sei lá o que Para vocês se comunicarem Na próxima semana Já quero O tema de pesquisa O título Aí Euclides está falando A ideia é entender O uso dos parâmetros No entendimento das equações estruturais Lembra do seu questionamento Rafael Sim Euclides Aí equações estruturais É um dos tipos De modelos Que podem ser utilizados Funciona como se fosse Uma rede neural É um Já é um pouco Mais complexo Porque tem muitos parâmetros A serem ajustados Mas essencialmente É o que nós estamos discutindo aqui Você tem dados Experimentais Propõe um modelo E ajusta Os parâmetros Que atendam A um certo critério As equações estruturais Fazem a mesma coisa Só que Um modelo mais complexo Que tem uma série De interconexões Entre As várias Grandezas Dependentes E independentes Funciona basicamente Como se fosse Uma rede neural Tá O tratamento Que nós vamos ver aqui Não é para modelos Muito complexos Com muitos parâmetros Tá No caso De uma rede neural Por exemplo Que tem muitos parâmetros É Muitas das técnicas Que nós vamos ver aqui Não serão adequadas Tá Porque vão gerar Matrizes muito grandes Mas vocês podem usar Monte Carlo Que também vamos trabalhar Aqui E aí fazer a avaliação Da qualidade do modelo Através de simulação De multicarro Mesma coisa O modelo estrutural Também É um bom tema Para por exemplo Desenvolver nessa disciplina Aqui Pega o modelo estrutural Que já foi ajustado Que você conhece os parâmetros E vamos avaliar A qualidade Dessa modelagem A qualidade Dessa estimação E uma das técnicas Possíveis é Simulação de multicarro Tá aí Uma dica E Embora O objetivo Dessa disciplina O trabalho Seja na forma De um artigo Não necessariamente Virá ser um artigo Posteriormente Ao final da disciplina Quem quiser Quem tiver desenvolvido Um trabalho bom A gente pode evoluir Se vocês quiserem Eu posso continuar Contribuindo Para Chegar Virar um artigo Seja de um congresso Seja de uma revista A programação detalhada Está aqui Então vamos lá Temos a apresentação Aqui Hoje Bom Dia 20 Como eu disse Teve um contratempo A gente não vai ter aula Já seria a primeira lista Sobre fundamento de estatística Então fica diário Para a semana seguinte Tá E a gente vai dar um shift Em tudo isso aí Certo Mas ó No próximo dia de aula Dia 27 Já é para trazer os temas Dos artigos Tá O tema do trabalho Que vocês vão desenvolver Certo E o fichamento E a revisão biográfica Os artigos Os livros Os sites Sei lá O material que vocês forem Coletando aí Tá Ok Então isso aqui Fica para o dia 27 de março Ah Isso aqui está Com figura Não vou conseguir Isso é no Excel E a gente começa A fazer análise Monovariável Tanto do tratamento gráfico Quanto do estatístico Na terceira aula Aí vocês já trazem O tratamento gráfico Dos dados Das observações Que vocês Vão utilizar Essas observações Evidentemente Como Não haverá tempo Vocês podem usar De terceiros Tá Vocês podem pegar De um livro De um artigo E tentar Ou se você já tiver Dos seus dados De alguma maneira Se sua pesquisa estiver andando Já pode usar Para os seus próprios dados Tá E aí Discute Na terceira aula O tratamento metrológico A avaliação Da incerteza Das informações Tá Para isso Um bom livro É esse daqui Tá Metrologia científica Industrial Também de um brasileiro Baiano Armando Albertazzi Certo Ele tem na biblioteca Esse livro Aqui da Oi Fala A gente vai Nas aulas Vocês vão ver A gente vai acompanhar As aulas Com várias Técnicas Não todas Algumas Que a gente Selecionou Para interpretar Os dados Graficamente Estatisticamente Metrologicamente Tá E a gente vai acompanhar Aqui Eu vou Trazer alguns programas Em R Para ilustrar Tá Para servir de inspiração Para vocês Aí vocês podem Peder esses programas E aí Mudar Adaptar Trocar os dados Fizer o que for necessário Para Apresentar os dados Tá Não precisa ser no R Provavelmente Dito O R É a base nossa Mas Quem for fazer mestrado E principalmente doutorado É importante Usar uma técnica Uma ferramenta adequada Existem outros softwares Planilhas eletrônicas Enfim Mas Podem usar também Não tem problema nenhum Mas a nossa base aqui Que da sala de aula É o R Tá Bom Aí na quarta aula A gente vai ver A questão Como eu falei Da metrologia Que a base é esse livro aqui Tá Então Peguem o livro Estudem Leiam Certo Recomendo Também livro de cabeceira Repare que na terceira aula É nas gráficas Estatísticas Monovariáveis Ou seja Cada variável Independentemente Se eu tiver um modelo Com duas, três variáveis Independentes E uma, duas variáveis Dependentes Cada variável Essas cinco variáveis Todas elas Tem que dar o tratamento Gráfico, estatístico Fazer Histograma Fazer Curva de tendência Calcular a média Dizir o padrão Enfim A PDF Se for possível Dar aquela variável Independente Uma de cada Cada uma Individualmente Depois De interpretar esses dados Aí A minha face Tem a parte Multivariável Ou seja Como esses dados Se comportam Simultaneamente Você tem Por exemplo Duas variáveis Independentes Temperatura E pressão Elas influenciam A variável Dependente Composição Isso vai dar Um gráfico Tridimensional Já é Dá para montar O gráfico Tridimensional Aqui assim Uma independente Temperatura A outra independente Pressão E a dependente Composição Mas também Dá para fazer Um gráfico Chamado Espaço De estados Temperatura Por pressão Para ver Como ela está Se comportando Porque pode ser Que haja Uma colinearidade Uma correlação Forte Entre temperatura É pressão E aí Tem que dar Um tratamento Adequado Talvez não Seja usar As duas E só uma Delas Ou usar Um trecho As duas E no outro trecho Só um Enfim O gráfico Vai ajudar A gente A fazer isso Que é esse aqui Essa etapa Multivariável E também Tem os indicadores Multivariáveis Por exemplo Coeficiente de correlação Ou a matriz De coeficiente de correlação É um dado Que avalia Como Uma informação Modifica-se Com a outra Então por exemplo Se você tem Uma variável Dependente Ela tem que sofrer Influência Da variável Independente O coeficiente de correlação Pode dizer isso Se ela não sofre Influência Não adianta Você usar Esse modelo Porque Uma não coisa Não influencia na outra Aí depois Da análise gráfica Das observações Tem a estimação Do parâmetro Propriamente dito Primeiro a gente vai ver Modelos lineares E depois Modelos não lineares Então aqui Lá pelo dia 24 de abril Na verdade Na semana seguinte Que é 1 de maio Mas é feriado Então 8 de maio Vai dar um shift Aqui né Vocês vão entregar A validação Da estimativa Dos modelos Tá Do modelo Chamado Modelo linearizado Uma das técnicas Para resolver O problema De um modelo Não linear É primeiro Trabalhar Com o modelo Linearizado Inclusive ele é útil Para dar A estimativa inicial Para o modelo Não linear Que é o modelo Que na maioria Dos casos Vai representar O seu cenário Tudo bem Na internet Estão me ouvindo bem Sim Ok Fala Certo Ok Ok Maraíza Entrega do modelo Não linear Entrega da avaliação Sim Aí faz o ajuste Do modelo Não linear 15 de maio Você entrega E depois Da região de abrangência Aquela discussão Que a gente falou Como se comportam Os parâmetros Estimados Um em relação Ao outro Tá Depois vai fazer Um tratamento Uma validação Do modelo Ajustado Tá E isso É feito Através Da chamada Análise Dos resíduos O resíduo Da diferença Entre o valor Experimental E o valor calculado O valor estimado Tá Esse resíduo Você faz O tratamento estatístico Então O tratamento estatístico Que a gente fez No início Com as variáveis Você repete Com os resíduos Tá Então mesmo Quando você fez antes Você vai fazer Agora Observando os resíduos Tá E aí vai ver Normalidade dos resíduos Vai ver se A média dele É diferente de zero Vai ver Como se distribui Esse resíduo No espaço A tendência deles Tá A ideia É que eles Sejam A gente vai Assumir Uma hipótese Inicial Que os resíduos Têm comportamento Normal Segue a disposição Normal Uma pdf Normal E depois A gente verifica Se o resíduo De fato Seguir Uma distribuição Normal E aí faz um teste Estatístico Pra isso Então Podemos chegar A certas conclusões Estatísticas Se o resíduo Não segue Um procedimento Normal Uma pdf Normal Não é que A estimativa Está Mal feita É que A interpretação De alguns resultados Não será Da mesma maneira Tá Então Muita gente Faz o ajuste De um modelo E diz O erro padrão É tanto Esse erro padrão Que está Nos Softures Que está Nas planilhas Eletrônicas Só faz sentido Interpretar Esse erro padrão Se Os resíduos Seguirem A distribuição Normal Se os resíduos Não seguirem A distribuição Normal Aquele erro padrão Não significa Nada Tá E aí eu vejo Muita gente Muitos artigos Revista boa Inclusive Ah o erro padrão É tanto O modelo é legal Cadê o tratamento De resíduos Testou a normalidade Não Então não pode afirmar nada Bom Essa pessoa Que chegou até o erro padrão É bom Porque tem uns Que nem chegam a isso Diz que o modelo é bom Não calcula nem o R2 Ou mal e porcamente Calcula o R2 É insuficiente Você tem que fazer Um tratamento Muito complexo Que a gente vai ver Várias Não vão ver todas as técnicas Aqui Vão ver Algumas delas E a partir do conjunto Delas Algumas vão dizer Que o modelo é bom Outras vão dizer Que o modelo não é bom E você vai concluir Se aquele modelo Pode ou não ser aplicado Tem alguns testes de hipótese Inclusive exige que A distribuição dos erros padrões Elas sejam homogêneas Até entre os próprios grupos Por exemplo Eu tenho três grupos E se algum dos grupos Essa distribuição Do Do Teste não ser dado Normalmente se indica A utilização de testes não paramétricos Exatamente Existe algum prejuízo Da utilização de um teste não paramétrico Ou a força dele é Como se for Então é equivalente De um teste paramétrico Nesse tipo de caso É O O O O Marcos está falando aqui Que Em determinadas situações Quando É Os dados Eles têm Varianças diferentes Em diferentes Parcelas dos dados Há que se fazer Alguns testes estatísticos É verdade Inclusive eu tenho Um nome bonito De Homosedasticidade Ou Heterosedasticidade É A maioria dos 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 tratamentos estatísticos Assume Homosedasticidade Ou seja Os dados Têm a mesma distribuição De De variância Naquele conjunto Tá E também Normalidade Quando Isso não ocorre Existem algumas possibilidades O Marcos adiantou aqui Uma delas Que é Fazer os chamados Testes não paramétricos Exatamente Se você Mostra que Por exemplo O resíduo Não é normal Você pode usar Um teste não paramétrico De média Para saber Se aquele parâmetro Se afasta do zero Ou não Agora você falou Um conceito aí Que eu não sei Até que ponto Você percebeu A profundidade Que é a força Do teste De poto De poto É Esse é um É um É um É um É um Outro conceito Muito complexo Inclusive Muito difícil De interpretar Porque uma coisa É você fazer o teste Estatístico É você descobrir A força Daquele teste O quanto Aquele teste É aplicado Ou não E se ele for aplicado O quanto ele é válido Ou não Isso Eu não sei se foi nesse sentido Que você falou A força De validade É Então aí É um Outro É Aí Para comparar Se um teste É mais forte Que o outro Nós não vamos entrar Nesse tipo De análise Aqui Que aí É um Um aprofundamento Estatístico Muito grande E não dá tempo Aqui na disciplina O que nós vamos fazer É o seguinte É normal Teste A Não é normal Teste B O qual um teste É melhor do que o outro Por exemplo O teste Para dados Não normais É aplicado A normal E aí Faria sentido Você verificar A força dos testes Se eu vou usar Um teste Normal Ou um não paramétrico Paramétrico Não paramétrico Para comparar Aí é um detalhe Que a gente Não vai ter condições De desenvolver Em sala de aula Aqui Mas Na prática É o seguinte Se ele for normal Não precisa ir Para o não paramétrico Porque Normalmente Eles são mais fracos Tá E E O outro É mais fácil Entender E é mais fácil E você Inclusive Tem resultados Mais Mais fáceis De ser obtidos E Em relação A verificação Da homocidasticidade Existe algum método Não gráfico Para verificação? Tem A gente vai ver aqui Algum Pelo que eu O que eu conheço É fazer o gráfico Dos resíduos Da variável X Da variável Y E verificar Se eles tem Mais ou menos Um desenho De um retângulo É É um É um Teste gráfico Mas tem testes Estatísticos De De Homocidacidade E heterocidacidade De De parâmetros No caso aí Da variância Euclides está falando aqui Se refere A É o teste de hipótese Na estatística Ele tem A hipótese nula E a hipótese alternativa Por exemplo A hipótese nula A média É igual a zero A gente vai testar E a gente quer No caso do parâmetro Que ele seja Diferente de zero Então a gente vai Normalmente Na estatística Você não prova Que é Você prova Que não é É até difícil De compreender Mas é assim Que foi formulado Originalmente Então Você quer anular A hipótese nula Ou seja A média É igual a zero Você quer que ela seja Nula Daí o nome Hipótese nula Tá Se a hipótese é nula Quer dizer que o parâmetro Não é zero Certo Mas não quer dizer que o parâmetro Está bem calculado Só que ele não é zero Então No tratamento estatístico No tratamento estatístico A gente tem essa Essa formulação Bem Bem formal Desculpa a redundância É hipótese nula É hipótese nula É hipótese nula A gente vai usar Esse tratamento aqui Mas Dando uma interpretação Mais pragmática Dizer Tudo bem A variável Podemos seguir Com essa análise Ok Então aí fazemos O teste Do resíduo Tá aqui Teste de hipótese Da média Se ele é Autocorrelacionado Ou seja Se existe uma tendência Dinâmica A homocedaticidade Também é testado Conforme o Marcos Aqui adiantou A darência A PDF normal E outros testes Que podem ser necessários E por fim A estimação Que a gente vai ver Aqui Vem em frente Baisiana A maioria de vocês Não vai usar Enferência Baisiana Tem uma exceção aí Que é o Hilton Que o trabalho De doutorado dele É Parece que a gente vai usar Enferência Baisiana Então o Hilton É uma oportunidade De você Centrar fogo aqui E a gente trabalhar Bastante com essa Inferência Baisiana Então até aqui Nós vamos usar A inferência clássica A chamada Inferência Estatística Tradicional Ou clássica A frequencista Que é o que Maior de vocês Necessita E dá conta Do recado A inferência Baisiana Ela Resolve alguns problemas Que a inferência clássica Não resolve E resolve os problemas Da inferência clássica Da inferência Frequencista Ou seja É uma estatística Mais geral Do que a que nós conhecemos A que vocês conhecem Provavelmente Tá Então é só justificado Usar ela Se os problemas Não são resolvidos Pela inferência Frequencista A gente vai Também Abordá-la aqui Não com a profundidade Dos outros itens Porque Como eu disse Na maioria das vezes A inferência Frequencista Resolve o nosso problema Hilton comenta Em séries temporais Macroeconômicos Não erraram a ocorrência De heterossedasticidade Essa é a estratégia Típica dos dados sociais Ao longo do tempo Na verdade Hilton Dados dinâmicos Ele Essencialmente Na maioria das vezes São heterossedásticos Ou seja Em determinadas regiões Ele tem um desvio Padrão diferente Do que em outras regiões Isso é bastante comum Em dados dinâmicos E se tratando De variáveis sociais Isso fica Mais evidente ainda Porque Trabalhar com variáveis técnicas Temperatura Vazão Pressão É uma coisa Trabalhar com seres vivos Microorganismos É mais difícil E trabalhar com gente É mais difícil ainda Mais variável ainda Então Faz parte do show Essa heterossedasticidade Quando se trata Com variáveis sociais E portanto Quando se trata Com gente O desafio é maior Mas é para isso Que servem os doutorandos Não sei Não lembro não Só para ver se você lembra É uma coisa que Dados que vai Há algum tempo E você falava Rapaz Às vezes o dado de junho É diferente do dado de abril Você tem que ver Se o dado de abril Não Isso aí provavelmente Você está falando aí Dados variantes no tempo É autocorrelacionados Autocorrelação A gente vai testar aqui também Porque Quando o modelo é estacionário Você admite Que ele Que um dado Não influencia no outro Portanto Que não tem Autocorrelação Nos dados E também O resíduo também A depender da formulação E na maioria Você formula Admitindo que Os resíduos São Não autocorrelacionados Então depois de calcular Os resíduos Ou seja Depois de estimar os parâmetros Calcular o valor Predito Comparar com o experimental Os resíduos Tem que ser Essa diferença Tem que ser Não autocorrelacionada No caso Meus dados Dados de temperatura De hora em hora Ao longo do dia Durante o período Então quer dizer que Por exemplo A temperatura De 5 horas da tarde A gente tem relação Com a temperatura De 4 horas da tarde Sim Tem A temperatura De 4 horas da tarde Ela é um pouco mais Provavelmente Fria do que De 4 horas Mas Ainda é próxima Então A de 4 horas 16 horas Provavelmente Não tem Nenhuma relação Com as 13 horas 3 horas da manhã Tá Mas de 16 para 17 horas É provável Que ela tem Alguma Nível de Relação Isso é chamada Autocorrelação Bom Aí tem a questão Como eu falei Na referência Baeziana Tá E aí No dia 29 de maio A entrega Do título Objetivo Da visão Bibliográfica Mato conceitual Do artigo 29 de maio 27 de junho A entrega Da primeira versão Completa Tem uma aula De discussões Aqui dia 3 E apresentação Trabalho Dia 10 de julho Tá Aí Discuta Apresenta O trabalho E tem uma semana Para entregar A versão final Do artigo Se vocês forem Fazendo devagarzinho Vai dar tudo certo Certo Esse aí é o plano De aulas Alguma dúvida Seu plano De aulas Diga Papai Eu Tá Tá cortando muito Não tô ouvindo Quem tá falando Provavelmente é o Paulo Vitor Que tá com o microfone Ativo aqui Mas tô sem ouvir Agora Melhorou Repete aí Tá difícil Paulo Usa o chat aí Digita aí No chat Tá muito cortado Não dá pra entender A sua pergunta E O botão de socorro Hilton Eu não ia falar isso não Mas O Adinaius diz aqui É Desmatriculado É disciplina Vai lá Diz que tá com algum problema E sai Fora Ó Paulo É o seguinte A gente vai Entrar agora No mudo Tem Os estudantes Que são Alunos de mestrado E doutorado Do PEI A sua Inscrição É lá na Esquietaria do PEI Então tem que ligar Procurar na Esquietaria do PEI Daqui a pouco A gente vai abrir o cigarro Aqui A gente vai ver Quem tá matriculado Tá Agora Eu abri também Pra pessoas que não são Nessa categoria Então Aí Elas vão estar Matriculado como Alunos de extensão Tá E aí Vão receber Não é um certificado É uma declaração Minha De que participou Do curso Tá O problema Do certificado Da universidade É que tá meio Desorganizado aqui Eu já fiz vários cursos E Não tá emitindo Certificado Enfim Desisti Então Eu vou dar uma declaração De que a pessoa Fez o curso De tantas horas E teve tal nota Não vale pra muita coisa Só pra aspecto moral Mas Não Agora Quem é aluno Regular do PEI Do programa de Industrial Doutorado e Mestrado É É É Vai ter que procurar Secretaria do PEI Certo Eu acho que o mais importante Não é o certificado O mais importante é O conhecimento A aquisição do conhecimento Tá Mas Pra alguns Que seja necessário Formalizar Aí Eu não sei como fazer Porque Já tentei formalizar Aqui na universidade Deu errado Bom A bibliografia Nós já comentamos Tá Contato Vamos ver aqui Quem tá matriculado Pegando carona Aí Na dúvida Do Paulo No CIGA Vamos ver aqui No CIGA Isso Chamada Vamos lembrar aqui Do Primeiro grau Chamada O que? Aí CIGA O É Tem lugar Eu tô vendo aí No CIGA De férias ali Não Não Deixa eu explicar Não é nada disso É porque Essas são as férias Da graduação E como a gente Tem que tirar férias Fora desse período Eu não vou estar De férias Evidentemente Mas formalmente Sim Não As nossas aulas A da graduação Aqui não Não A da graduação Mas dessa disciplina Não É O que eu fiz de errado aqui? Você entrou no CGRH Volta lá de novo Volta lá de novo Volta no CIGA No site Você não sabe Que Volta de novo Siga A Agora vai Esse negócio De abrir Na internet Deixe-se Complicar Não Precisa Se fosse Informação Confidencial Confidencial Comprometedora Vamos lá Valer Estou entrando aqui Aqui Ah não Então não siga A Da UFBA Da UFBA Eu tenho que ser Da UFBA Eu estava tentando Entender Aqui Ah meu garoto Aí Aqui Não No Moodle É Você não está Você não é aluno do PEM Então está aqui Esses são os estudantes Matriculados Alexei Ah Vamos fazer a chamada Vamos brincar de escolinha Alexei Está aqui 20 de fevereiro Ah porque o calendário Oficialmente é 20 de fevereiro Vamos lá Alexei está aqui Alexei está Ana Borba Não está Ellen Não está Gabriela Está Gabriela Brasil Ivone está Jamile Não está Professora Ellen está Ellen o que? Ellen está Alexei também Estrada Sim Alexei O zero Quer dizer que Que não tomou falta Ah Ellen está aí Ah desculpe Ellen Eu não vi aqui Na listinha Você não aparece Aqui na minha listinha Aqui não aparece Na minha lista não aparece Está vendo aqui Ah vocês não estão vendo Vamos lá Então Ellen está presente Pronto Ellen Zerado Maria Olímpia Não está Maísa Maraísa está Paulo Vitor Está Priscila está Hilton Hilton está Rodrigo Está aqui Telmara Não está Tiago está E Valesca está Então Quem não foi chamado aí É o caso Adina Ilson Você não se matriculou? É A outra disciplina Parece que tinha o mesmo nome O mesmo nome O mesmo nome Aí eu tinha que Terminar a outra disciplina Aí eu tinha que falar Tudo bem Para me colocar agora Certo E quem mais? Adina Ilson Diego Eduardo Teixeira Euclides Maraísa Bom É Bom Se vocês são aluno Doutorado Mestrado E quiserem Que conste oficialmente Tudo bem Vão lá no P E peguem inscrição Tá Se não quiserem Querem assistir como ouvinte Também Não tem problema nenhum Certo Ok Vamos ao Siga Ou ao Moodle Agora Para ver Moodle Vamos ao Moodle Vamos ver quem está inscrito aqui nos cursos de estudos Atenção Aqui Participantes 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 Opa Adina Ilson Marco Luiz Santana E Rodrigo Bom Gente Todos vocês Têm que se inscrever Porque a lista de exercícios Está aqui no Moodle Certo Então Os alunos de mestrado e doutorado Do PEI Tem que entrar no Moodle E se inscrever Para poder fazer a lista de exercícios Que vai estar no Moodle Da UFSB Certo Os alunos de extensão Tem que estar aqui Para poder fazer a lista de exercícios Não Não Valesca É porque a lista de exercícios Está disponível no Moodle Então Não tem como Você tem que se inscrever no Moodle Certo Então Entra no Moodle Da UFSB Quem já fez cadastro Não precisa se cadastrar E escolhe a disciplina Na análise de dados E pronto Você não estava com problema Estava com problema? Você não confirmava O cadastro Não mandava e-mail Você não conseguia Sem ele acesso Mas agora Acho que já foi resolvido Senão ninguém Estava se inscrito aqui Na época Eu tive que ir lá Prontinho Mas Bom Tem que ver aí O pessoal Tenta aí se inscrever aí Para ver se Dá algum problema Às vezes também É questão de BIOS BIOS Sim BIOS meu Eu Não O Moodle Eu tenho um probleminha Que é o seguinte Ele salva A senha Do Do sistema E aí Eu quero Que a senha É o Moodle Da UFSB Colocou o link? Da UFSB Isso Não é que eu queira complicar Não Mas É porque eu estou dividido Entre a UFSB E a UFSB Então O SIGA A Do mestrado Doutorado é a UFSB O Moodle é da UFSB Acho que eu vou complicar Eu vou complicar mais ainda Eu vou usar o da UESC Também agora Tem visto de exercício É Não, mas aí eu uso o Moodle Da UFSB Eu uso o Moodle daqui também É outra disciplina Eu uso o Moodle daqui Bom Ok Esclarecido aí Todo mundo tem que entrar no Quer dizer Todo mundo tem que entrar não Quem quiser ficar só ouvindo aqui Não quiser fazer Lista de exercício nenhuma Também não vai ter certificado Certificado é só para quem tem Vez a lista de exercício Para quem participa da disciplina Quem ficar como ouvinte Ouve tal Professor Oi, fala Apareceu uma mensagem no mundo Falando que você não pode se inscrever mais Pois a inscrição terminou Em 13 de março 17 horas 19 horas Ah, é verdade Eu botei um horário para Deixa eu mudar isso aqui Não, eu imaginei que as pessoas Inscrevem antes O Gaudi Simult também é a configuração dele Usuários Método de inscrição Acho que é aqui Editar A lei tem data de início Data final Data final Deixa eu botar Dia 20 Pronto Aparentemente eu atualizei Tenta aí por favor Para ver se Foi resolvido esse Imbróglio Conseguiu? Conseguiu? Então ótimo Calico, quando você Colocar as coisas aí Coloca um link também Para baixar O negócio do Software M O R O R Studio Ah sim É bem lembrado E bota o link No Dropbox lá Também Que não tem nome Aonde? No Vou botar onde No Dropbox Na apresentação Sim Olha aí o pessoal Se entrando aí Tiago Gabriela Valesca Pronto Então aqui já está dando certo Então é só entrar aqui O pessoal está colocando aqui Pedindo para eu Colocar aqui né Eu tenho que editar aqui Editar Editar a sessão É para eu colocar o que diga aí O link para baixar o R O R Studio Não, aí é na internet Eu não tenho o link não Diga aí R Studio R Studio O R é o software Tem a interface dele Bonitinha Arrumadinha Que é boazinha E tem várias interfaces Que rodam o R Esse aí é só a interface Para rodar o R É Você tem que instalar o R E tem várias interfaces Inclusive a UES Que tem um também Interface que é muito boa Só que é muito sofisticada E para mim Eu me perdi dentro dela Eu gostei desse R Studio Que ele é um compromisso Entre ferramentas Mais usuais E mais simples Tá Então você tem que instalar o R E o R Studio É, no YouTube é maravilha Na verdade Você não precisava assistir a aula nenhuma mais Tudo que eu falar aqui Tá no YouTube Talvez até melhor Você pode iluminar Pode voltar Eu tô perdido aqui É aqui Parece um computador de Max Tão de água Acho que o Max tem a água Mas desde quando ele entrou aqui Até hoje Ela nunca fechou R Studio R Studio O que é que vocês sugeriram mais? Bota o Dropbox e o Wain Da onde vai cantar Isso Esse é o R Studio É o Wain Studio Existe aqui E o Wain instalado É Dropbox esse aqui E do R Então Lembrando Vocês tem que Instalar o R Quem for usar o R E depois Opcionalmente o R Studio Não é obrigatório O R é obrigatório Quem for usar o R Eu comecei a mexer no R Sem o R Studio No caso Eu colocando o R Studio Facilitaria Eu achei mais fácil A interface é mais legal É mais legal Tá Ele organiza As áreas Se você queria Colocar o Chino Tem uma partezinha Para fazer Portagem de gráficos Ele organiza Melhor um pouco A informação Tem vários estúdios Para R Na verdade Esse é o que eu achei A relação custo-benefício Melhor Custo-benefício Não Tempo De aprender Ele Tempo de usar Ele Enfim Achei mais Mais justo Pronto O que mais Mais alguma coisa Vamos ver aqui Quem vier se inscreveu Participantes Priscila Alexei E Hilton Ellen Aí o pessoal Tá entrando aí Beleza Eu me inscrevi A nove segundos Ah Último acesso É Faz sentido Faz sentido Rodrigo tem Trinta e cinco dias Bom Então aqui gente Quando vocês entrarem Aqui No curso Vocês vão ver Aqui Ih Eu não coloquei Esqueci de colocar Eu vou colocar A lista de exercício É Taciso Você antes tem que fazer O cadastro E eu esqueci de botar Aqui a lista de exercício Eu vou colocar A lista de exercício Aqui E também a entrega Do trabalho Vocês vão entregar Por aqui também O que mais fácil Para mim Para me organizar Eu esqueci de criar Aqui os tópicos Com as listas E as entregas Miguel de que? Miguel do e-mail Do e-mail Não Como é? Tira perto Do final Professor Mandei Professor Mandei um trabalho Para vocês Semana sem anexo Aí ele só vai vir No outro dia Rapaz Não mandei não Só ele escutou O anexo Foi um tempo O professor Mandei com o e-mail Errado Aqui Eu mandei Para Ricardo Carlin De E-mail .com.br O professor Deve apontar O Miguel Assim Mandou errado É igual a Receita Federal Mandou errado Você lascou É vagabuta Você vai fazer o que Aqui agora? A gente faz isso Porque tem coração E o professor Tem coração? Ei Vem cá O que eu ia fazer Aqui? É Então não é um bom Professor Você ia colocar Um negócio Na atividade Não Não vou colocar Não Que demora Esse negócio Ah Ia ver Quem está inscrito Ah Já vi Então pessoal Tudo certo Aí O Taciso Conseguiu Ah Já consegui É Falta incluir Ali o exercício E as datas De entrega Ok Muito bem Bom Bom Então já passamos Pelo Moodle Já passamos Dropbox Dropbox Está aqui o Dropbox É meio pequenininho Aqui Mas acho que dá Para ler Vocês conseguem ler aí? As apresentações Estão aqui Elas vão estar Sendo atualizadas Aos poucos A 4 Está quase completa Mas falta 5 A 6 A 6 Ainda vou voltar Também essas aqui Que a medida que eu vou Sei lá Vou revisando E tal Eu sempre vou melhorando Então Posso ser que Vocês tenham usando Uma versão Que não seja mais atual Quer dizer Se baixar agora É mais atual Mas semana que vem Por exemplo Está aqui os programas Do R Certo Que a gente vai usar Que a gente desenvolveu aqui Que a gente vai usar eles Tá Aí vocês podem pegar Adaptar Juntar Tá Nessa pasta R A D A P D E bibliografia É uma coleção De materiais Que eu andei coletando Lendo Estudando Compilando Tá certo Não Não quer ser exaustivo Tá Mas é o que eu andei Coletando E Pra Me preparar aqui Preparar Enfim Coisas que eu achei legais Que eu achei boas Interessantes Tá Não vou correr tudo isso Evidentemente É muita coisa Mas está aqui o material R por exemplo Tem algumas apostilhas de R Mas não necessariamente as melhores As que eu gostei Tá Enfim Tudo aqui foi baixado Na internet Então Podem baixar também Seguem o que está aqui Tá Muito bem Plano de aulas Eu já falei Já falei Já Só que a gente tem que adaptar aqui Mudar Mas já falei isso aqui Quando eu já falei lá no No artigo hoje Ok Mariana Tarcísio já conseguiu Mariana também Então ótimo Então pessoal É É Assim que eu tenho que mudar Aqui é Sou melhor agora Mais 14 Professor Oi Fala Estou ouvindo Não sei quem é Mas estou ouvindo É o Paulo Diga Paulo Deixa eu só entender um pouco melhor Essa confecção do artigo É Eu vou Escrever um artigo É Associando essa disciplina Ao meu tema de mestrado Isso Isso De preferência De preferência Tá Por exemplo Qual é o seu tema de mestrado O meu tema de mestrado Hoje Eu estou fazendo Um estudo De dispersão Aqui Para a região De Salvador Com foco Na poluição Veicular Pronto Aí você Pretende desenvolver Algum modelo Que Represente essas coisas Eu já tenho Um computador Pronto Que Já roda Isso tudo Para mim Com os meus dados De entrada Fluxo Das avenidas E ele traça Alguma de poluição Sim E esse modelo Você já Você desenvolveu Você fez o que Você pegou De alguém Não Esse modelo É o software Que já O O O A A Simulação De Veículo Então A minha Ideia É só Inserir Os dados Aqui Bom Nesse caso Se esse modelo For bem Feito Ele vai ter A opção De você Colocar O desvio Padrão Melhor ainda Seria a incerteza Dos dados Experimentais Tá Isso A minha Ideia É Por isso Que eu Ainda Vou Aprendo Essa questão De 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 Tá Falhando Muito Peraí Você tá Usando Internet Via Wi-Fi Ou Via Cabo Tá Falhando A gente Não tá Quase Compreendendo Wi-Fi Pois é Tem que Tomar Cuidado Se o Wi-Fi Não For De Alta Velocidade Ou Se tiver Muita Gente Compartilhando Ela Vai Ficar Falhando Então É Bom Ir Para Um Lugar Que Tenha Cabo Se Ligar Diretamente O Computador Seu No Roteador Lá No Para Evitar Wi-Fi Tá Eu Uso Wi-Fi Minha Casa Mas Eu Tenho 100 Mega E Só Eu Meu Filho Minha Mulher Então Sobra Tá Hein É 100 Megabytes Por Segundo Para Ter Pessoas Dá Demais Né Mas Mesmo Assim O Mais Segura Você Usar Caveado Olha Não Entendi O Que Você Falou Direto Mas Se Se Você Tem Um Modelo Tem Um Software Esse Software Se for Bem Feito Ele Tem Um Local De Colocar As Variâncias Ou Desvio Padrão Ou As Incertezas Dos Dados Experimentais Então Você Colocando Essa Informação Lá Ele Vai Calcular Estimar Calcular Os Parâmetros E Deveria Calcular A Região De Abrangência Dos Parâmetros Infelizmente Muitos Softers Calculam Só O Chamado Erro Padrão Do Parâmetro E Negligencia O A Covariância Entre Os Parâmetros Tá Aí Nesse Caso Você Teria Opção De Pegar O Modelo A Forma Do Modelo Usar O Que A gente Viu Aqui Na Disciplina E Calcular Usando Os Programas Que A gente Vai Apresentar Aqui E Até Bom Que Você Pode Comparar Tá Existem Também Outras Abordagens Por Exemplo Monte Carlo Que Seria Rodar O Seu Modelo No Seu Software Centenas De Vezes 100 Mil 200 Mil Vezes Se Você Puder Automatizar Isso Tudo Bem Dá Para Fazer Também Mas Pode Ser Em Resumo Pode Usar Essa Sua Abordagem Talvez Não Consiga A Depender Da Flexibilidade Que O Software Dá Usar Todas As Técnicas Que Nós Vamos Ver Aqui Mas Pelo Menos Você Vai Ver As Lacunas Que O Software Traz Os 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 Tratamentos Que Ele Deveria Acrescentar E Você Pode Discutir Isso Nesse Artigo E Quem Sabe Também Na Sua Dissertação Na Sua Pesquisa Ok Paulo 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 Acho Que Ele Não Ele Está Aqui Ele Está Aqui Bom Gente Repare Pode Pode Fazer Como Paulo Pode Interferir A aula A qualquer Momento Trazer O problema Seu O problema Seu Pode Ser Do Colega E Fica Mais Dinâmica A aula Fica Acha Chatíssimo De eu Ficar Falando Só Bom Depois Eu vou atualizar Aqui Não vou atualizar Agora Não Senão Vou Me Perder Aqui Sim Uma Dúvida Operacional Alguém Está Indo Para Itabuna Aqui Está De Carmo Me Dar Carona Deixa eu Avisar Aqui A Respectiva Mais Algum Problema Alguma Coisa Vocês Queiram Sobre O Curso Formato As Datas Hein Podemos Podemos Começar Então Ok Então Vamos Começar Vamos ver Aqui Quem Entrou Mais Recentemente Paulo 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 Entrou Taciso Pessoal Está Entrando Aqui Mariana Está Aqui Mariana Você Não Vi Você Mariana Está Faltando Um Car De Gente Ainda Aqui Mariana Não Está Aqui Não Ok Você Entrou Como Visitante Mariana Como Você Não Pode Entrar Como Visitante Não Tem Que Ser Inscrita No Mas Vou Mexer Aqui Para Mas Tudo Bem Foi De É Não Está Aqui Não Mariana Você Não Está Aqui Não Entre Os Inscritos Não Faça Novamente Sua Inscrição Aí Bom Então Vamos Lá Para A Apresentação 1 Apresentação 1 Opa Não É Essa A Apresentação Aqui Eu Nem Sei Se Está Gravando Rapaz Acho Que Está 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 Gravando Sim Está Gravando Ok Estimar Parâmetros É Usar Um Modelo Como Referência E Varia Os Parâmetros Até Que As Predições Do Modelo Passem O Mais Próximo Possível Dos Dados Experimentais Respeitadas As Incertezas Características Da Medição Então Isso É A Chamada Estimação De Parâmetros Ou seja Nós temos Que Ter Os Dados Experimentais Tem 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 o modelo tem que ser adequado. Senão, você pode ter um modelo que não tem nada a ver com a realidade. Por isso que a maioria dos modelos é melhor que tenha inspiração fenomenológica. Ou seja, você faz um balanço de massa e energia, um balanço de momento, um balanço sei lá de que, e tem a forma do modelo. E esse modelo vai ter parâmetros que você vai ajustar a partir dos lados. Mas ele falou uma coisa que está em vermelho aí, que eu destaquei porque normalmente é negligenciado. Você tem que verificar as incertezas das suas informações. Se sua informação tem certeza de 10%, você não vai querer que seu modelo tenha uma incerteza menor do que isso. Por quê? Porque o modelo vai representar a situação experimental. Então, não adianta você querer um modelo melhor do que as informações que você tem disponível. Num caso em que você tem um modelo melhor do que os dados experimentais, tem alguma coisa errada. provavelmente você tem uma chama sobreparametrização, parâmetros de mais. Hein? Se o modelo é melhor do que a realidade. É. Tá. Ou você tem uma situação que é difícil detectar que você pode ter um modelo porque é bom, mas os dados enfrentam muito ruins. E aí você diz, ah, então peraí, então o modelo é melhor do que a realidade? não é, porque a sua realidade, a que você conhece, é a dos dados experimentais. Nessa situação, que você tem um modelo que você sabe que funciona e os dados do seu irmão, existe uma técnica que nós vamos ver aqui chamada de reconciliação de dados. Então, você pode usar essa técnica e ajustar os dados experimentais ao mesmo tempo que ajusta o modelo. Mas você tem que estar sabendo o que está fazendo. E você tem que ter segurança muito boa sobre o seu modelo. Então, não é que o modelo é melhor do que a realidade, é porque os dados experimentais não estão representando a realidade e você, então, você dá confiança ao modelo e faz com que os dados experimentais se ajustem ao modelo. Normalmente, na malha das vezes, quando você fala em ajuste de parâmetros, estimativa de parâmetros, você quer que o modelo se ajuste aos dados experimentais. Mas, é factível, tecnicamente possível e muitas vezes é assim que se faz. Os dados experimentais é que vão se ajustar ao modelo. Desde que você tenha plena confiança no seu modelo. Ou, melhor, maior confiança no modelo. E você ainda pode ter as duas coisas. os dados se aproximam do modelo e o modelo se aproxima dos dados. Mas, no caso, eu precisaria que eu vou provar para alguém que meu modelo funcione. Exatamente. Se eu estou ajustando os dados da realidade ao modelo, é meio que forçar uma barra no sireno. E o recíproco também. Você está forçando o modelo a ajustar os dados, se aproximando dos dados. Repare, nenhum dado experimental é 100% correto. Inclusive, é um erro falar o dado real. Observação real. É uma aparência. A realidade existe, mas você não consegue capturar ela. Certo? Uma fotografia se aproxima muito da realidade, mas não é a realidade. Um filme se aproxima mais ainda da realidade, mas continua não sendo realidade. tem um número de frames. Entre um frame e outro, tem milhares, infinitas posições. Então, o âmbito são forçação de barra. Ajustar o modelo aos dados é a forçação de barra, porque os dados não são reais, os dados são uma estimativa do valor real que você não conhece. E também é uma forçação de barra aproximar os dados, as observações do modelo. Então, muitas vezes, a solução está no meio do caminho. Buda já disse isso, né? A solução é o caminho do meio, né? Quem toca violão aí sabe que a corda não pode estar nem muito tensa, nem pouco tensa, é no meio. A melhor solução provavelmente está no encontro dos dois. Isso é mais complicado, é mais complexo numericamente, matematicamente resolver isso. E muitas vezes é necessário, a maioria das vezes, ajustar o modelo aos dados, o modelo que se aproxima dos dados. Resolve a maioria das vezes. Mas nós vamos ver a abordagem de um, de outro e simultânea aqui. Então, ó, primeira parte, as observações têm que ser fidedignas. O mais fidedigno possível, sabendo que é impossível a certeza absoluta. Depende do tocador, professor, música não é assim. Bom, Euclides, se você tensionar demais a corda do violão, ela vai romper, não vai ter música. Se você tensionar de menos, também não vai ter música. A tensão é correta. Claro que depende da afinação, alguém vai afinar um tom mais alto, mais baixo, uma música sertaneja, vai botar uns agudos maiores, sei lá o que, enfim. mas a tensão tem que estar ali no meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Começou aí as polêmicas com o Euclides, não disse você que a gente ia ter muitos enfates aqui? É bom assim, é bom provocar, é bom provocar para poder a gente mexer aqui, sair do lugar comum, sair do da segurança. Deu algum problema aqui, reconectando, aí voltou, mas voltou aqui. Pessoal, estão me ouvindo aí? Tudo bem aí com vocês? Ok? É que deu uma piscada aqui na internet, eu acho. Bom, então, primeira parte do curso vai ser a gente, não é garantir, mas pelo menos se acercar de cuidados para que o conjunto de dados seja razoavelmente representativo da realidade. E vai haver algumas técnicas de estatísticas, gráficas, metrológicas para isso. E a segunda parte é a estimação dos parâmetros do próprio Medito. Tudo que a gente aprende na primeira parte, a gente vai usar na segunda parte para avaliar o modelo ajustado, chamado resíduo do modelo. Certo? E a primeira parte é fundamental. Se você não tiver dados razoáveis, observações consistentes, daí para frente nada vale. Você pode até publicar, tem gente que publica lixo, mas não é ciência, é fake ciência. nesse tempo de fake news, tem muita fake ciência, viu gente? Cabe a vocês, na pesquisa de vocês, fazer análise crítica. Tem um lixo aqui na minha tela, não sei porquê. Bom, não vou conseguir tirar isso aqui. vocês estão vendo a tela aí, tudo bem com vocês? Ok? Então, tá bom. Bom, esse aqui é um roteiro sugerido para vocês na hora de fazer o ajuste do modelo, tá? Algumas dessas etapas você pode trocar de ordem, algumas dessas etapas você tem que ir e depois voltar, mas primeiro de tudo definir os objetivos. O que você quer com aquele modelo? Ele é um modelo que vai ter que fazer uma representação semi-quantitativa, é um modelo qualitativo, dizer sim ou não, existe ou não existe, alto ou baixo, ou é um modelo quantitativo que tem que ter uma grande fidedignidade à realidade. é um modelo que vai ser dinâmico, estacionário, tá? Você quer que ele valha por muito tempo, pouco tempo, tá? Ele vai ser empírico, vai ser fenomenológico, tem que definir o objetivo que você quer e aí, seu objetivo, você vai seguir o caminho. se você não tiver um objetivo claro, qualquer coisa serve. E aí começa a fazer o estudo qualitativo, entender as variáveis, entender as relações entre elas, qualitativamente, lendo os artigos, lendo os livros, lembrando dos fenômenos, tá? Você pode até, digamos assim, não ter clareza dos objetivos, começar o estudo qualitativo, mas depois ir para os objetivos e esclarecer eles melhor. Ou começa com um objetivo, aí você faz um estudo qualitativo e não é bem assim, volta, muda o objetivo. E quando eu falo objetivo, é estar por escrito, ajustar, modelo, há três parâmetros entre concentração, temperatura e pressão. com uma incerteza na predição de cinco por cento em relação a tanto. Então, ter isso bem definido. Essa definição, no primeiro momento, não estará clara, mas você vai avançando no estudo e vai voltando para a definição e aprimorando ela e deixar ela mais explícita possível. É como o objetivo da sua tese, da sua pesquisa. Você começa com o objetivo, monta um plano de planejado, e aí com o seu mundo de trabalho você volta, muda o objetivo, começa a pesquisa, você vai, volta, muda o objetivo e vai ajustando ele até convergir. Depois de feito estudo qualitativo, de você propor um modelo, você propõe a função objetiva, que pode ser quadrática, não é, mas não precisa ser quadrática. Propõe as variáveis de decisão, que são os VDs, que são os parâmetros, no nosso caso, a variáveis de decisão são os parâmetros, e as restrições, que é a FR. Então, depois de proposto qualitativamente isso, você vai fazer o tratamento quantitativo, botar números nessas coisas. Primeiro, começa com ele verificar se nos seus dados não tem dados espuros, altilheiros, não tem informações que não são consistentes. Por métodos qualitativos e quantitativos, por gráficos e por estatísticas, por exemplo. Uma vez feito isso, já tendo o conjunto de dados adequado, você pode partir para a estimativa inicial, ou seja, qual é o valor inicial das minhas variáveis de decisão, que no nosso caso são os parâmetros. Se o modelo é linear, essa etapa não vai existir, mas na maioria dos casos o modelo é não linear, então você precisa de uma estimativa inicial. lembrando que quando você faz o ajuste de modelo é um problema de otimização. Se eu tenho uma estimativa inicial ruim, você vai ter um ponto ótimo, entre aspas, ruim. Esse ótimo não vai ser o ótimo global, vai ser um ótimo local, que pode ser adequado ou não. Então, tem que ter muito cuidado com a estimativa inicial para que você convirja para ou o ótimo global ou o melhor dos ótimos possíveis diante do cenário das informações disponíveis. Existem várias técnicas para você definir essa estimativa inicial. Uma delas é com regressão linear, ou seja, você pega o modelo não linear, lineariza e resolve o problema. Essa resolução é a estimativa inicial do problema original, que é não linear. É uma boa técnica, eu recomendo sempre que possível usar ela, às vezes não dá. Por exemplo, se eu tenho um software que é fechado e eu uso esse software para ajustar o modelo, talvez eu não consiga ter um modelo da regressão linear porque eu não sei o modelo que está dentro do software que é fechado. Essa estimativa inicial recai muitas vezes na solução de um sistema de equações algébricas não linear, que é um problema numérico difícil de tratamento, mas que tem várias técnicas que podem resolver. Essas técnicas nós não vamos detalhar aqui, é que está naquele livro de método que eu falei do José Carlos Pinto. não precisa ser agora na disciplina, mas se vocês forem usar um modelo, por exemplo, o Paulo vai usar um modelo na dissertação dele. Tem que saber, Paulo, o que está por trás daquele modelo, qual é a função objetivo, quais são as técnicas de otimização que ele tem ali, quais são as técnicas de solução, quais são os métodos numéricos que estão dentro do software e você não precisa dominar eles, mas conhecer eles para saber as limitações, as vantagens e desvantagens deles. Outra forma de encontrar os pontos ótimos é a da literatura ou de um problema que você sabe que tem solução. O problema existe, tem solução, então essa solução é estimativa inicial. Pode não ser a ótima, mas ela é solução do meu problema. Como nós vamos usar técnicas numéricas, na maioria das vezes a gente vai usar um método numérico, quando é que não se usa? Quando você tem solução analítica, problemas lineares, tem solução analítica, mas a maioria dos problemas são não lineares, ou melhor, não são lineares, que é a mesma coisa. Nesses casos nós vamos usar um método numérico, então tem parâmetros do método numérico. Relaxação, tolerância, número máximo de interações, são parâmetros do método numérico que você não tem que lidar com eles. Como é que eu faço essa escolha? Aí eu uso o método empírico. Eu vou testando diferentes tolerâncias, diferentes passos, diferentes números de interações, até encontrar um conjunto que me satisfaça. Existem algumas técnicas bastante sofisticadas, que você tentar encontrar esse conjunto de parâmetros do método numérico. Repare, é parâmetro do método numérico. Não é parâmetro que você está estimando, não. O método numérico tem um parâmetro lá dentro dele, rachação, passo de integração, passo de derivação, que você tem que definir. Esses parâmetros, como eu falei, eu resolvo empiricamente. Eu vou testando alguns conjuntos de... Ah, esse aqui deu legal. Siga em frente. Existem algumas técnicas bastante sofisticadas, se a gente não vai ver isso aqui, de como encontrar esses parâmetros ótimos. Aí é um outro problema. Aí, só para encontrar esses parâmetros ótimos, demora uma vida. Você vai demorar mais tempo encontrando os parâmetros ótimos do problema numérico do que encontrar os parâmetros do seu problema, que é o do ajuste do modelo. Então, isso aí é para quem quer se desenvolver com método numérico, quer desenvolver um novo método numérico, aperfeiçoar um método numérico existente. Que é um termo interessante, mas não é o caso da maioria de vocês aqui. A maioria das vezes nós estamos preocupados em usar o método numérico como ferramenta, como instrumento, e não como objeto de pesquisa. Mas tem que ter mais cuidado com isso. Uma escolha errada de um parâmetro do método numérico leva a soluções erradas. E não necessariamente o menor valor é o melhor. Uma vez eu peguei um problema que era o problema não resolvia com dupla precisão. Só resolvia com precisão simples. Ou seja, o aumento da precisão numérica de, sei lá, a palavra que tem que ter 64 bits não resolvia. Só resolvia com a palavra de 32 bits. Naquela época era 8 e 16. Estou atualizando aqui, mas... aliás, era 4 e 8 bits. Não, era 8 e 16. 8 e 16 bits. Por alguma razão que eu não entendo. Eu queria resolver o problema. Resolvi. 16 bits, que normalmente é o melhor, dupla precisão, não resolvia. Não baixei para outro, resolvi. e eu digo, opa, é esse aqui que eu vou usar. Não sei a razão, mas sei que encontrei as minhas soluções. Aí, depois de encontrar o seu estímulo ativo inicial, depois de ajustado bem os métodos numéricos, eu vou encontrar o valor dos parâmetros do meu problema original, que é não linear. Mesmo que eu faça aqui uma linearização para encontrar uma solução que é a estímulo inicial, depois eu tenho que voltar ao problema original, que é não linear. Aí vocês vão ver que a estímulo inicial aqui vai mudar um pouco. Se mudar muito, tem alguma coisa errada. A estímulo inicial tem que ser boa. se você tem uma estímulo inicial que ela mudou muito de lugar, é um sinal de que a coisa não está indo bem. Tome cuidado. Agora, se você tem uma estímulo inicial e você chegou a um lugar próximo, significa o quê? Nada. Significa nada. Se você saiu de um lugar e chegou a um lugar muito diferente, está ruim. Alguma coisa não está legal. Mas se você sair do lugar e chegou próximo, não significa nada. Certo? Ou seja, vamos conseguir, vamos prosseguir o estudo, mas fique sempre com o pé atrás. Não existe modelo bom, existe modelo ruim. Você vai eliminando os modelos ruins, você vai eliminando os parâmetros ruins, você vai eliminando as alternativas ruins, os dados ruins e vai ficar na esperança daquele conjunto que restou ser adequado. Aí você tem que botar a sua avaliação crítica. Olha, eliminei os dados espuros, usei bem os parâmetros numéricos, usei o método numérico adequado, fiz análise, peguei na literatura um bom modelo, o ajuste parece que foi bom, o resíduo está indo para o lugar que eu queria. Está tudo dando um não errado, não é que está dando certo, está dando um errado, eu tenho provavelmente um modelo bom, aí eu faço análise crítica disso. A análise exploratória é feita no início, que pode ser, por exemplo, aqui na etapa de estimativa inicial, certo? Você pode fazer uma análise exploratória, que inclusive é uma técnica de você encontrar uma estimativa inicial, você varia os parâmetros até encontrar um conjunto que seja razoável. Com um, dois parâmetros é razoável fazer isso, mas com três, quatro, já é um número de casos muito grande. Isso do ponto de vista da estimativa inicial dos parâmetros. Mas, existe também a análise exploratória, aquela que você quer entender o problema, tá? Então, você faz, por exemplo, uma revisão bibliográfica, você analisa modelos que já foram apresentados na literatura, você analisa os resultados da aplicação desses modelos, ainda é uma análise inicial na revisão bibliográfica. Essa etapa toda já foi lá para trás, que é aqui no estudo qualitativo. Aqui você faz a análise exploratória, tá? qualitativa. E aqui você faz a análise exploratória dos valores possíveis dos parâmetros. Tá? Ok, Euclides? Não? Por que é que você não gostou? Por que é que você não gostou, Euclides? Desembucha? Normalizando o modelo é outra história, tá? Não tem relação com a análise exploratória, quando a gente pega um modelo é interessante que você apresente ele de forma que ele tenha um comportamento numérico adequado. Então, por exemplo, o modelo original pode ter uma variável da ordem de dezenas de milhares e outra da ordem de 10 a menos 12, 10 a menos 8, certo? A ordem de grandeza dos dados podem ser muito diferentes. Então, isso pode gerar um parâmetro que tenha uma ordem de grandeza muito alta, 10 a segunda, e outra com 10 a menos 6. Então, você pode normalizar, por exemplo, simplesmente multiplicando o parâmetro por 10 a 2 e 10 a menos 6. Então, os parâmetros P1 e P2 vão ficar na ordem de 1. É uma forma de normalizar. Outra forma de normalizar é pegar os seus dados e dividir todos eles pelos seus respectivos a ordem máximos. Então, você procura dar um comportamento melhor ao seu modelo, do ponto de vista meramente numérico. Você não altera o modelo do ponto de vista fenomenológico, as relações variadas vão continuar as mesmas coisas. outra forma de normalização que nós vamos ver aqui é, que eu até citei uma vez aqui, que é aquela de você usar variáveis de maneira a diminuir a correlação entre os parâmetros. Você também está tentando normalizar. Normalizar no sentido de tornar a coisa mais... A logaritmização dos dados também normaliza? Também normaliza. É tornar as coisas, digamos assim, que elas têm a mesma dimensão nas suas respectivas dimensões, ou seja, o mesmo tamanho nas suas dimensões. Por exemplo, a gente vai ver uma curva normal. Quando ela é não correlacionada, ela é uma elipse com os eixos paralelos aos eixos das coordenadas. Quando ela é correlacionada, essa elipse é diagonal. Ela não está... diagonal, ela não é paralela aos eixos das variáveis. Isso caracteriza correlação. Então, eu normalizo e ela fica mais paralela, menos correlacionada. Aí existe a normalização do ponto de vista, como eu falei, da correlação entre os parâmetros, que aí não é um problema numérico, é um problema da forma estrutural do modelo, mas existe a normalização do ponto de vista numérico, que é basicamente quando você tem parâmetros muito grandes e muito pequenos. Aí você vai ter uma matriz, que no final das coisas você vai ter uma matriz para ser invertida em algum momento nessa história toda, e se você tiver uma matriz com valores muito grandes e pequenos, isso gera mau condicionamento nessa matriz. Quando você for resolver numericamente, vir a inverter essa matriz, em algum momento você vai ter inversão de matriz lá, isso gera um problema numérico. Então, você normalizando os dados, normalizando as variáveis, você fica com o melhor comportamento numérico e também dos parâmetros. Não sei se é isso, mas é que você também traz conceitos muito dispares, mas é bom, é bom que vai esclarecendo ou não. A aprendizagem é sempre não linear, você não tem um livro e vai lendo, vai lendo, vai lendo e aprende. Você vai e volta, vai e volta, retorna lá para o segundo grau, vai na frente e vai treinando a sua rede neural. Está confuso? É que é bom que esteja confuso. Vai esclarecer aos poucos, eu acho. E aí você vai fazer a validação, não é? Por exemplo, muita gente sugere a validação cruzada. O que é essa validação cruzada? Se você tiver um conjunto de dados suficientemente grande, você separa um conjunto de dados, não usa e ajusta o modelo com esse conjunto B. Esse modelo eu ajusto com esse conjunto e esse conjunto eu não usei. Depois que eu ajustei aqui com esse conjunto, eu pego esse modelo e tento verificar se ele resolve o problema de cá. Se ele é aderente ao problema de cá. Então, eu ajustei com um conjunto de dados e validei com outro conjunto. É bem rigoroso isso, mas não necessariamente é o mais correto. Até porque você tem que ter um conjunto de dados grande e muitas vezes não é o caso. Muitas vezes não é o caso. O mais difícil é ter dados experimentais. se eu tiver um grande conjunto posso fazer isso, mas não. Agora, sempre você vai fazer a análise de resíduos, por isso está em destaque aqui, que é verificar. Os resíduos estão próximos de zero? Os resíduos seguem com a distribuição normal? Ah, não seguem. O que é que eu faço? Tem algumas alternativas. Os resíduos são homosedásticos, ou seja, no conjunto de dados que eu tenho, ele tem o mesmo desvio padrão? Ah, não tenho. Então, eu volto lá atrás e vejo o que está acontecendo. Posso ser que eu tinha alguma coisa que eu fiz lá atrás, uma incerteza que eu assumi, uma constante, um desvio padrão que eu assumi não esteja correto. Passou por aqui, vocês podem fazer a análise de sensibilidade. O que é isso? Variar algumas coisas e ver se o modelo ainda serve. É bom. E essa análise de sensibilidade pode chegar até você considerar a robustez do modelo. Por exemplo, o modelo, ele deveria não ser sensível a uma mudança de uma variável. Sei lá, temperatura e pressão, de repente, a temperatura aumentou de 10% e se o modelo aumentar muito, digo, opa, tem uma coisa errada. Talvez, não é uma temperatura, é uma no conjunto de 10, de 5. o modelo não deveria ser tão sensível assim. É uma das formas de analisar a robustez. Feito isso, faz-se a validação metrológica. Que, uma dessas coisas é analisar a região de abrangência dos parâmetros. Como os parâmetros se relacionam uns com os outros. e também dos valores preditos. A faixa de valores, o modelo não é determinístico. Ele não dá um valor só, ele dá um conjunto de valores. Então, quando eu for comparar um modelo com o outro, eu não devo comparar um valor com o outro, mas uma nuvem de valores com outra nuvem de valores. É o que a estatística fala. Uma média é igual a outra média se estiver dentro da faixa de desvio padrão, do erro padrão. No nosso caso aqui, de incerteza. Dois modelos são iguais quando as suas tradições forem superpostas, tiverem a mesma superposição. Se tiver duas tradições diferentes, ah, sim, então os modelos são diferentes. Então, esse aqui é o roteiro geral de ajustar de estimar os parâmetros. Estamos falando dos dados e os dados estão sempre em conflito com o modelo. É o que eu falei, né? Você tem um conjunto de dados e um modelo. admitindo que o conjunto de dados tem muita confiança, o modelo tem que se aproximar do conjunto de dados. E aí, você tem uma incerteza pequena dos dados, muda os parâmetros do modelo para se aproximar e responder e representar esse conjunto de dados. resolve o conflito dessa maneira. A outra, você tem uma grande confiança no seu modelo. Por quê? É um modelo que já foi usado em muitas situações, você já testou bastante, fenomenologicamente você sabe o que é aquilo, então o que você força? Você força que os dados se adequam ao modelo. É outro extremo. Ou você pode, a solução intermediária, os dois, um vai se aproximar do outro simultaneamente. No caso, você tem o chamado estimação de parâmetros puro, no outro caso, você tem a reconciliação de dados, quando os dados se aproximam do modelo, e você tem a simultaneidade que é a estimação de parâmetros com a reconciliação de dados. Então, esse conflito é resolvido dessa maneira. E esse conflito, ele não é que um esteja 100% certo e o outro 100% errado, é um compromisso entre essas coisas. as observações não estão sempre, sempre certas, nem o modelo também é perfeito. Ok? O legal dessa história toda é que cabe a você, como pesquisador, dar o aval nessa história. No dia que a inteligência artificial resolver isso, nós estamos desempregados. bem? Ok. 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 Ok, então vamos lá Na análise de dados, como eu falei A gente vai procurar sempre fazer o tratamento gráfico E o tratamento estatístico No caso de tratamento gráfico, mono é multivariável O mono variável é cada variável, dependente ou independentemente Cada uma olhando individualmente E multivariável, umas com as outras Tudo junto e misturado Então aqui a primeira parte, nós vamos fazer isso Depois o tratamento estatístico metrológico Identificação de observações espúrias Mais ou menos nessa sequência E a segunda parte A gente vai passar por isso aqui O estudo qualitativo Na verdade é só uma discussão Vocês aqui tem que fazer Para cada caso de vocês A proposição da família de modelos Por que a família de modelos? Porque na verdade você vai propor Um modelo Só que como os parâmetros variam Os valores deles, vai dar uma família Nunca é um modelo Porque se fosse um modelo Você teria o parâmetro já definido Mas você pode ir além E propor uma família Então eu vou propor O modelo de primeira ordem E a segunda ordem Linear ambos Nos parâmetros Mas também pode propor Algo mais sofisticado Esse tipo Como eu falei Estabelecer a função objetivo Do ajuste de parâmetros Essa função objetivo aqui Não é A função objetivo Do que você quer alcançar Uma coisa é o que você quer alcançar Outra coisa é O ajuste do modelo Próprio me dito No ajuste do modelo Você tem uma função objetivo Esse aqui é objetivos Do modelo Esse aqui é a função objetivo Do ajuste do parâmetro Vai ficar um pouco confuso Mas depois a gente esclarece isso Estimativa inicial A estimação dos parâmetros E validação Conforme eu já falei Então Vamos nos ater agora A esse tratamento gráfico Mono e multivariável Antes Vamos separar O que é uma estimativa De parâmetros Que é o ajuste do modelo Já falei algumas coisas aqui Estimativa de parâmetros Tem uma abordagem estatística Tecnicamente mais correta E o ajuste do modelo É uma das etapas O ajuste do modelo É encontrar só o valor do parâmetro A estimativa de parâmetros Além de encontrar o valor Você vai encontrar A incerteza desse parâmetro E se ele for um sistema Multiparamétrico A covariança Entre esses parâmetros Que essa covariança Vai definir O intervalo Ou a região de abrangência Intervalo para Monovariável E a região de abrangência Para multivariável Lembrando que Um parâmetro Só está completamente definido Quando tem um valor Mais provável para ele O valor numérico dele E para isso a gente vai usar A técnica de otimização Para obter esse valor mais provável A sua unidade É muito comum As pessoas não Apresentarem as unidades Corretamente Tem que apresentar A unidade correta Do parâmetro Na tabela No gráfico No texto Certo? Alguns parâmetros São dimensionais Mas a maioria não são A maioria tem unidades No caso de unidade A gente vai usar Sempre o SI Muitas vezes Você pega na literatura Um artigo antigo Ou um artigo De origem De um inglês Ou americano Que tem unidades Não do SI Unidades inglesas Nós temos que Transformar Para unidades do SI Além de ser A mais utilizada As unidades do sistema Internacional Inclusive os Estados Unidos Adotam o SI A Inglaterra Adota o SI O mundo adota o SI Se isso não for suficiente No Brasil é lei Não tem opção Ou você usa o SI Ou usa o SI É lei É lei federal E temos que apresentar A incerteza Do parâmetro Isso é o que é mais Negligenciado Bota o parâmetro Não bota só incerteza Um parâmetro 3,2 Mais ou menos 5 Não significa nada Tem que saber Qual é a incerteza Do parâmetro No caso de sistemas Multiparamétricos Na verdade Essa incerteza É uma região Dois parâmetros Vai dar uma região Bidimensional Três parâmetros Vai dar um volume Um volume de abrangência E assim sucessivamente No caso de um parâmetro Só eu tenho um intervalo De abrangência Que é um O meu parâmetro Está aqui nesse intervalo Então Essas três coisas Têm que estar Bem definidas Aí eu vou dizer Eu fiz uma estimativa Adequada Do meu parâmetro Se eu não fizer Análise de incerteza Eu não tenho Estimativa do parâmetro Eu tenho um ajuste Do parâmetro Eu tenho um valor Do parâmetro Ah E se eu não fizer Incerteza Eu não posso usar Pode usar Só que você não vai ter Garantia de qualidade Do seu modelo Você pode dizer Olha A tendência é que Se eu aumentar Isso aumenta aquilo Se diminuir aqui Aumenta lá Aqui diminui Mas o quanto Só pode ser caracterizado Um modelo quantitativo Uma resposta quantitativa Quando apresentar A incerteza Daquele quanto É um erro Você dizer Não A convergência A estimativa Foi 23% Com que incerteza? Não deu incerteza? Não tem Se você não quer Ou não precisa Ou não pode calcular Mas olha Tudo indica Que se eu aumentar A temperatura Vai ter Um aumento De tal característica Mas não dizer De quanto O quanto Você apresentar Um valor Quantitativo Somente se você Dizer A incerteza Dessa avaliação Algumas definições São necessárias Para a gente Isso aqui vem Da estatística População Universo É um conjunto De todos os elementos De interesse A população Desta sala Somos nós quatro A população Dos estudantes Servidores Da UFSB São todos Que são Ou estudantes Ou servidores Que estão Na UFSB Essa é a população Ou o universo De todos os candidatos Quando se fala Em censo Nós trabalhamos Com a população Por isso que o BGE Faz o censo Da população brasileira Ela vai em cada residência Desde São Paulo Até o interior Do Amazonas Vai lá E vai cadastrar Aquela pessoa lá Pode ser que alguém escape Mas não foi por preguiça Nem por não alcançar É que ela não sabia Que existia Porque se ela sabe Que tem uma vila Que tem dez pessoas lá O BGE tem que ir lá Senão não é censo Por isso se faz Dar em dez anos É por isso que O Paulo Guedes Quer acabar com o BGE O mundo faz censo Agora Na engenharia A gente não trabalha A gente não trabalha com censo A gente trabalha com população Não Com a amostra A amostra da população Que é uma pequena parte Da população Agora Essa amostra Tem que ser representativa Da população E aqui começam os problemas Como é que eu vou saber Se é uma amostra A amostra representativa Na nova população Hein? Tem uma formulazinha brava aí Tem o que? Tem uma formulazinha brava Na internet Para você jogar A amostra E certeza que você vê Na verdade O bravo de significância O erro E ele já lhe dá O tamanho da amostra certinho Exatamente Desde que Siga a distribuição Normal Então As formulazinhas Que definem O tamanho da amostra Tem algumas hipóteses Estatísticas prévias Que é? Ela usa os scores Se não me engano Usa algumas hipóteses Estatísticas Normalmente Na maioria das vezes Ela admite Que é a distribuição normal E aí você calcula O tamanho da amostra Mas não quer dizer Que a amostra É representativa Da população Por exemplo Vamos trabalhar aqui com Censo eleitoral Ou a amostra eleitoral Eu quero saber Como vai ser o resultado Da eleição E lá o número Diz que tem que ser No Brasil Eles dizem que é 2 mil 2 mil e tantas Né? Para dar Que eles chamam Que eles se erram De mais ou menos 2 Não é erro É incerteza de mais ou menos Incerteza de 2 Não é de mais ou menos Incerteza de 2 Para mais ou para menos Mas vamos lá É Aquilo ali É baseado E não está ruim Não está razoável Os institutos idôneos Acertam com uma boa chance Uma boa margem Uma boa Quantidade de vezes As suas estatísticas Os seus resultados Agora Se eu tiver Claro que fazer 2.111 Entrevistas E fizer Essas 2.111 No centro De Itabuna Com certeza Não vai dar O resultado Das 2.111 Na Itabuna inteira Por quê? Porque a amostra Não foi representativa A quantidade Pode até ser Razoável Em função Dessas hipóteses Que digamos Sejam Adequadas Como é que eu vou saber Se uma amostra É ou não Representativa Tamanho É uma coisa É importante Ter o tamanho Mas não é só o tamanho O que mais? O que vocês acham aí? Como caracterizar Se uma amostra É representativa ou não? Hein pessoal? O tamanho local Tem Então tem que levar em conta O tamanho Onde No caso da pesquisa eleitoral Vou pegar só o centro Só a periferia Só a grande cidade Só a pequena cidade Eu tenho que distribuir isso Que pegue O perfil populacional Dispersão aleatória Pois é Hilton A dispersão aleatória Nem sempre é a mais correta Por exemplo No caso da ciência eleitoral Com certeza Não é a mais correta Porque por exemplo A população brasileira Onde é que está A maior quantidade De população brasileira? Em São Paulo Se eu for fazer A distribuição aleatória Vai dar mais gente lá E os outros recantos? Certo? Estou ouvindo Mas foi bom A dispersão aleatória Pelo que eu discuti Com a colega estatística É necessário fazer Um resumo Dessa dispersão Como o senhor falou aí Tem mais população Em um lugar E menos em outro Também tem Diferentes classes sociais Em determinado lugar Exatamente Então Eu tenho que estratificar Exatamente Eu tenho que estratificar E depois Nessa estratificação Eu posso aplicar Uma distribuição aleatória Uma 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 Um sorteio aleatório Não é nem dispersão É sorteio Tá? Primeiro eu estratifico Tá? Então Olha lá Tempo Também Se eu fizer um resultado Pega no exemplo da eleição Mas isso vale Claro Tem que adaptar o contexto aí Se eu fizer um resultado Posterior A um drama Por exemplo Agora Teve um problema lá Na cidade de Suzano Onde Foram Mortos Oito pessoas Dois pessoas Desequilibradas Entraram com armas Numa 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 escola E matou oito pessoas Mas eles dois Dez ou foram seis Mais doito Dez Os deles se mataram Olha Se eu fizer uma análise Uma estatística Uma enquete Hoje Sobre Se deve ou não Liberar Poste de arma O resultado Provavelmente Vai ser diferente Se fosse feito No dia anterior Então o tempo Também é importante Não estou caindo No mérito Aliás Só adiantando Eu sou completamente Contra Posse e poste de arma Acho que não devia ter Somente A polícia Os órgãos Policiais Não Bom Mas não vem o caso Enfim Então O tempo Também é importante O quando Fazer Mas isso também vale Por exemplo Eu quero saber A composição Do Rio Cachoeira Se eu for fazer Hoje Vai dar um resultado Porque hoje Está Baixa vazão Então Não é época de chuva Se eu fizer isso Depois de uma chuvarada É outro resultado Completamente diferente Qual que está certo? Depende do que? Do objetivo Eu quero saber Como se comporta O Rio Cachoeira Em época de seca É um objetivo Esse objetivo Lá Inicial Que eu falei Aqui Esse objetivo Aqui Não é a função Objetivo Que é Minimizar A diferença Dos resíduos Ao quadrado É esse o objetivo O que eu quero? Não Eu quero saber O comportamento Do Rio Cachoeira Em época de seca É uma coisa Eu quero saber O comportamento Do Rio Cachoeira Em época de chuva É outra coisa Você precisa O comportamento Em época de guerra E aquele país É isso Hein? O comportamento Em época de guerra E o demais As pessoas São muito Um primeiro Para isso Sim Então É Então Eu caracterizar Essa amostra É muito complicado Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que Observar bem Os meus dados Eu tenho que entender Eles Como eles foram coletados Quando foram coletados Com que objetivo Foram coletados É um erro Muito comum As pessoas Terem os dados E aí O que é que eu faço Com eles O que é que eu quero Chegar Ah, eu quero chegar E para isso Eu preciso disso Disso e disso Para isso Eu vou fazer A coleta de dados Claro No nosso caso Nessa disciplina A gente vai Admitir o contrário Vocês vão na literatura Pega os dados E faz um ajuste De parâmetros Mas não é Assim que tem que ser Eu vou Ter o meu problema A partir do meu problema Eu verifico Que eu preciso Ajustar o modelo E a partir disso Eu vou coletar os dados Porque essa coleta De dados Depende De onde eu quero chegar Com que frequência Eu vou coletar os dados De segundo em segundo De minuto em minuto De duas em duas horas Quando eu vou coletar Hoje, amanhã, depois No Rio Cachoeira Eu vou coletar na superfície No fundo No meio Depois da saída do canal Antes da saída do canal Como nos dizem Na estatística Você faz o que você quiser Com ela Um exemplo 30% Dos acidentes De carro São causados Por pessoas Alcoolizadas Portanto Vamos beber Porque somente 30% Então reparem É brincadeira Evidentemente O que é que está errado Está errado É que o número De pessoas que dirigem É muito maior Do que o número De pessoas que é Alcoolizadas Então Do universo De pessoas Que estão Dirigindo Um número pequeno Alcoolizado E causa Muitos acidentes É como A estatística Era muito perigosa Por causa disso No tempo de ACM Não é o tempo de vocês Lembra o que a Magalhães Dizia A Bahia cresceu 8% Na verdade Ela cresceu 8% Em relação ao interior Só que ele não dizia Que a Bahia Era e ainda é Um dos piores IDH Do Nordeste Apesar de ter Uma Uma grande riqueza Econômica Tem uma grande Pobreza social Porque o IDH É péssimo Pior do que Sergipe Alagoas Pernambuco Acho que só ganha Do Piauí Ou ganhava Talvez Imagina A gente perde Para todo Ah, perde Para o Maranhão Só Quer dizer Ganha do Maranhão Só Pior é do IDH É do Maranhão Coincidentemente A correlação É forte Entre Estado Com IDH Baixo E Ter Um Anos Com Sob o domínio De um coronel O caso aqui Era CM E lá Era Sarney Aqui Diego está falando A diversidade da amostra Para representar O subgrupo Exatamente Você tem que entender Qual é a sua amostra E procurar Representar Bem Esses subgrupos No caso Do Rio Cachoeira Aqui Se eu quiser Entender Bem O funcionamento Dele Ao longo De um ano Eu vou ter Coletar Muitas coisas Em muitos lugares Diferentes Em muitos momentos Diferentes E durante alguns anos Inclusive Porque Um ano só Não é suficiente Para crer Exato O que está acontecendo Então Essa questão De você Definir a amostra É crítica E aí A gente vai Estabelecer As nossas variáveis Que podem ser Atributos Características Propriedades Grandezas físicas Etc E vamos fazer Nossas observações Observação Normalmente Que a pessoa Chama de dados Só que o dado Ele remete A coisas Bem Palpáveis E na verdade Não é Olha Não precisa ser Uma observação Por exemplo Isso é uma observação Visual Eu observei Que hoje Está mais Quente do que ontem É uma observação Eu posso usar Essa informação Mas também pode ser Uma observação Vindo de um termômetro Eu não gosto De usar dado Porque As pessoas Normalmente assumem dado Uma coisa Com alto valor De confiança E não é necessariamente Usar um termômetro Não quer dizer Que a informação É melhor Do que a minha Impressão Sobre a temperatura A força da amostragem É importante Bom A amostra Tem que ser Representativa Aí tem um compromisso Entre o tamanho Da amostra Quando você Coletar Em que condições Coletar ela E o seu objetivo Então É impossível Você coletar Mil amostras Se você tem Pouco dinheiro Mas também Não fazer nada Talvez você consiga Coletar cinco amostras Com pouco dinheiro E seja adequado Então Não sei o que você Quer dizer com força Mas entendendo força Como sendo O quanto aquela amostra Representa a população É Uma mágica Certo Que não tem Uma resposta fácil Ah bom Nível de significância E confiança Bom Aí O nível de confiança E significância A gente vai ver Mais detalhes É arbitrário Tá O que é uma coisa Arbitrária? Hein? Exatamente Arbitrária É o que a gente Define As pessoas confundem Arbitrariedade Com É Autoritarismo Tá Um árbitro Não pode ser autoritário Um árbitro de futebol Não pode ser autoritário Ele tem que ser Árbitro Ele tem que julgar As informações disponíveis E julgar o melhor possível Tá Então Definir o nível de confiança E nível de significância É uma coisa É complementada a outra Não basta definir uma Portanto É arbitrário Tá É você Que define Tá Você pode querer Uma significância Maior Ou menor Tá A depender do seu objetivo Tá Então Em ambos Vamos pegar o exemplo aqui De uma De uma situação Que eu tenho Uma distribuição normal Os dados Seguem a distribuição normal Pra eu ter Uma Melhor Significância Eu vou precisar Eu defino a minha significância E aí eu calculo A quantidade de dados Ou Tanto faz Confiança Que é uma complementada a outra Então O nível de confiança Vai definir A quantidade de dados Mas A arbitrariedade Está na definição Do nível de confiança Tá Ele que vai Admitindo que a função Normal Vai lhe dizer Quantos dados Você precisa Quantas amostras Você precisa Então não é que É A maior confiança A maior confiança Possível É 100% Pra eu ter 100% De confiança Eu tenho que fazer Com a população inteira Eu não vou ter Eu não posso fazer A amostragem Quando eu faço Uma eleição Eu vou ter 100% De De chance De acertar O resultado Admitindo que não haja Fraude Certo? Porque eu vou pegar O resultado da urna E vou contar A minha chance De acertar É 100% A meu nível de confiança É 100% Se souber contar direito Se souber contar direito Pô, mas contar É fato Bom, para mim É só fraude Né? É O negócio da idade Ele cai Tipo Eu falo 100% de confiança Quantos anos Você vai morrer? Menos de 200 É É O nível de confiança As pessoas confundem Nível de confiança Porque a palavra Confiança Em estatística Não tem o significado De confiança No sentido ordinário Tá? No sentido ordinário Quando eu falo Eu confio naquela pessoa É que Aquela pessoa Ela Ela Eu tenho Plena É É Certeza De que ela vai fazer O correto De que ela não vai Me iludibriar Etc Na estatística A confiança É O contrário Eu tenho Quando eu digo Que aquela informação É confiável É porque a chance Dela representar A realidade Alta Ou seja Se eu digo Que A temperatura Que Está entre Zero e Cem graus Eu tenho Sempre o senso De confiança Que eu vou acertar Mas Essa confiança Não significa Absolutamente Nada O que é que eu faço Com a informação Dessa Inútil A significância Da informação É nenhuma Então O conceito De nível De confiança E nível De significância Na estatística É uma coisa Na Na No mundo Ordinário Tem outro Significado Porque Na verdade Quando a gente fala Nível de confiança Eu estou falando Em faixa De valores Intervalos De valores E no mundo Real No mundo Ordinário A gente não Fala nunca Assim A gente sempre Fala em pontos Aquela pessoa É confiável Na verdade Aquela pessoa É confiável Naquela situação Pode ser que Outra situação Não seja Ela é confiável Sobra Se for beber Não é Como ela bebe Aí eu vou ter que Verificar as minhas Observações Elas são replicadas Ou se eu tenho Uma Única Informação Naquele ponto Naquele momento O melhor É que eu tenho Réplicas Porque toda vez Que eu coleto Uma informação Tem variabilidades Que eu não consigo Definir Estabelecer E eu Coletando várias Informações No mesmo instante No mesmo local No caso De dados Técnicos Por exemplo Temperatura Pressão Composição O melhor O menor Número de replicadas Seria 5 Teria que ter Quinto Oplicadas Não? Dá para trabalhar Com 3? Dá Mas não é Minimamente razoável Eu tenho Que estabelecer Como meta Original 5 replicadas Do mesmo ponto Então eu vou Coletar a amostra Do rio Cachoeira Ali embaixo Da ponte Do gosto comum No mesmo ponto No mesmo ponto Eu vou lá Coleto a amostra Na mesma profundidade Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Aí coletam Embaixo da ponte Da conceição Cinco vezes Mesmo ponto E assim vai Sucessivamente Bom No caso Do rio Se você tirar Um mililitro Não No caso Do rio Cachoeira Se você tirar Mil litros Vai O rio Cachoeira É pouco Caudaloso No rio Amazonas Se você tirar Mil litros Não vai acontecer Nada Então Depende Do seu sistema Tem amostras Que você Eu vou medir A temperatura Num copo De água Eu vou botar Um termômetro Se o termômetro Tiver a cem graus E eu botar Na água Que está Vinte e cinco graus Vai fazer diferença Porque eu tenho Uma massa De água pequena E meu termômetro Está muito quente Mas se eu pegar Meu termômetro Que está cem graus E botar Num 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 Esse termômetro Agora Toda medição Interfere No mensurando Ah Eu vou medir A temperatura Usando aquela pistola Óptica Que pega Infravermelho Vai alterar a temperatura Do objeto Vai Porque aquele negócio Enviou um sinal Infravermelho Que é energia Que bateu lá Que afetou E que devolveu Agora Para o meu objetivo Aí volta a questão Objetivo Essa interferência É significativa Provavelmente não Agora se o cara Quiser medir A migração Do elétron Da camada P Para a camada F Lá do sub nível Atômico Pode ser Que Essa Energia Do infravermelho Vai fazer diferença No limite A gente chega A A Heisenberg O princípio Da incerteza De Heisenberg Que ele formulou Lá No início Do século XIX Eu acredito Que foi nesse No século XIX Não lembro bem Da época Mas que assim O elétron Não pode ser Simultaneamente Mensurado Em relação A sua posição E velocidade Essa é a tradução Mais usual Mas na verdade O que eu quero dizer É o seguinte Toda vez Que eu faço Uma mensuração Existe algum nível De incerteza Que é impossível De ser eliminado A questão é Qual é o nível De incerteza Da minha mensuração Da minha medição Aceitável Para o meu objetivo Por exemplo Para eu estabelecer Que essa temperatura Aqui está confortável Ou não Meio grau Não vai fazer diferença Mas se eu for Botar aqui um reator Biológico Meio grau Provavelmente Vai alterar A velocidade Daquelas bactérias Daqueles miocandimos Estão ali Meio grau É muito grande Para um micro-organismo Para a gente Meio grau aqui Será 25 25,5 24,5 25 Não vai fazer diferença Mas 5 graus Para a gente Faz diferença 5 graus Na superfície do sol Vai fazer diferença Provavelmente 5 graus Para a gente Faz diferença 5 graus Na mudança climática Faz diferença Muita diferença Então O tamanho Dessa interferência Depende do objetivo Que você tem Alcançar No seu cenário No seu problema E outra definição Importante É a estimativa Uma estimativa É o que A gente está dizendo É uma estimativa Uma observação É uma estimativa Se eu for usar Um termômetro Para medir temperatura Ou um barômetro Para medir pressão Continua sendo estimativa Para nós aqui Para a gente Poder ter uma linguagem Entender o que nós estamos falando Uma observação Vai ser A informação Não tratada É uma observação Quando eu pego Essa observação E faço um tratamento Nela Eu vou chamar Isso de estimativa Mas Poderíamos definir Estimativa Como se eu for usar Uma observação Sim Até porque Quando eu faço Uma observação Tem um monte De preconceito Por trás Dessa observação Já tem os tratamentos Prévios que eu fiz Por exemplo Eu vou medir temperatura Já tem o tratamento Prévio Eu vou medir temperatura O objetivo É medir temperatura Já é um tratamento Prévio Já é um preconceito Por que não medir pressão Ou vazão Ou cor Ou intensidade luminosa Ou humor Por que medir temperatura Tem que ter uma razão Então houve Definições prévias Pré-conceitos E Pré-conceitos Pessoal 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 Que eu Isolei Aquela informação Do resto do mundo E ao isolar Eu crio problemas E é isso que é Uma estimativa Um monte de problemas Que eu vou procurar Me isolar Do resto do universo Para entender O que está acontecendo Usando uma abordagem Que é inventada Lá por Descartes Em que Já que eu não consigo Compreender o todo Eu vou compreender Algumas partes do todo Mas lembrando sempre Que essas partes Não representam O todo A soma das partes A composição das partes Não representam O todo É uma parcela Que para o meu objetivo Pode ser que seja significativo Ah, eu quero entender As variáveis Que influenciam Na temperatura Dessa sala Quais são as variáveis Que influenciam Na temperatura Da sala Aqui Quantidade de pessoas Que equipamentos Estão aqui dentro A construção Temperatura externa Se tem ar-condicionado Se não tem Então são variáveis Importantes A luz O tipo de luz Se a luz fria Aqui Se a luz For fluorescente Aquece pouco Se eu botar Força incandescente Seria mais A órbita de Plutão Vai influenciando Na temperatura Dessa sala Vai Porque ela Influencia Na órbita De um Que influencia Na órbita Na terra Que influencia Na órbita Agora O quão significativo É para o meu objetivo Tem um laboratório De medição De massa Nos Estados Unidos Que o prédio O prédio Os móveis Tudo Não é de metal Para você chegar Tem um circo verde Um citron verde Você passa por uma Uma área coberta Que não tem nenhum prego Por quê? Porque lá foi construído Uma balança de Watson Uma balança Que para substituir Até agora Deve estar saindo agora A mudança do SI Eles Era um protótipo inicial Que eles não queriam Que nada interferisse Inclusive As propriedades magnéticas Dos metais Que um prego é de metal Que vai influenciar Na balança do cara lá No No Inmetro No Rio de Janeiro Eu recomendo que vocês visitem lá Tem um prédio Um prédio Que é isolado da terra Por uma camada De isolante De vibração É borracha Sei lá o que O prédio Tem fundação A fundação tem essa camada E em cima dessa camada Tem um prédio Por quê? Para que qualquer vibração Não passe Para o prédio Que por sua vez Lá tem uma mesa Que essa mesa Está em cima De também Uma mesa Mais borrachada Que vai fazer medição De coordenadas geométricas Mas tem que ter Uma altíssima Qualquer vibração ali Dando A medição do cara Então Dependendo do que você quer Observar O que você quer Você tem que isolar Esse sistema Mas nenhum Isolamento É perfeito A gente vai Depender Dos meus objetivos Bom Então Para a gente aqui Nossa definição estimativa Vai ser a minha observação Com algum tratamento Por exemplo Pode ser a observação Mas é uma correção Que vem do certificado de calibração Do minha medição Ou Uma média Ou a mediana Enfim Não é a observação A observação para a gente Vai ser sem tratamento E depois vem Uma estimativa E aí a gente vai começar Os parênteses aqui Que é sobre estatística Mas já deu 22 horas e 7 minutos Vocês não me falaram nada Então aí Vocês estão entendendo O que está acontecendo? Enfim Enfim A gente vai Não vai entrar nesse detalhe aqui Tá? Hoje Tá? Mas fica aqui Ó Pra próxima aula Recomendação Veio Esses assuntos aqui Ó Do parênteses pra frente Que é revisar o que está antes E estudar o que está aqui Leia esse pouquinho Essas aulas Entendam essas aulas Como um roteiro Tá? Isso aqui é a base Matemática Estatística Que nós vamos precisar Pra entender o curso Então esses parênteses O que está entre parênteses Quer dizer Não é do curso É Requisito Tá? Ok? Então Já tem o material Peguem Estudem Já tem a bibliografia Próxima aula Que é de hoje A 15 Já tem que me trazer O tema Certo? Tá aqui na programação Ó Já é pra entregar Os temas Certo? E a revisão bibliográfica Inicial Certo? Há quantos artigos? 20 Artigo, livro Se entregar 19 Está errado Não Se entregar 2 Está Então Já tragam O tema Se for em dupla Quem é dupla? E essa revisão? Precisa revisar o bibliográfico Para o artigo inteiro Ou para a parte do modelo? O artigo inteiro Análise de dados Estimativa de parâmetros Essa revisão ainda não precisa estar Na forma de um texto Pode ser um fichamento Os artigos são esses Tá, tá, tá Esse fulano fala aqui Esse fulano fala aqui É Não precisa Não precisa ainda estar Na forma de um texto Se quiser entrar Na forma de um texto É na forma de um fichamento O que é o fichamento de um artigo? É o título O resumo com suas palavras Não adianta você pegar o resumo O abstrato E traduzir Não É o seu O seu resumo Daquele artigo O que é que ele chamou a atenção Para o seu objetivo Tá E também No dia 27 É a primeira lista de exercício Que É Estatística básica O que vocês aprenderam No curso de estatística Da universidade Essa lista é o seguinte Tá lá no mudo Vocês vão ter três chances Cada vez que você faz uma chance Tem uma resposta e o gabarito Aí tem a segunda vez Resposta e gabarito Terceira vez A média Das três provas Das três tentativas Cada vez que você chamar Mudam as perguntas Não todas Mas algumas A sorteada É no dia 27 de março Não Não E você também pode começar A olhar E não enviar Pronto Aí faz de conta que A ideia Não conta Só conta quando você envia Aí que você vai ter o gabarito Isso aqui errei Isso aqui acertei A ideia é orientar os estudos Não é Então não tira dez Quem não quiser Quem não quer Dez não Porque você vai sempre errar alguma coisa Você mede oito Duas Duas Não Porque Na hora que eu ia fazer o negócio Eu ia colocando um para baixo Para dar um avançar Aí na hora que eu colocava um para baixo Ele pulava a questão Aí depois que não O gabarito Não Esse aqui eu sabia Que o diabo estava de baixo Bom Tem as suas inquisiras lá Então É mais uma orientação De trabalho De estudo Certo Ok pessoal Tudo certo aí Tudo bem Alguma dúvida Nesse meio tempo Vocês tem meu telefone Meu e-mail Meu zap Certo Não fica canhado De me procurar Não De perguntar Esse tema está legal Não está legal Certo Pode consultar Não tem problema não Eu sou o VH Carona Você está de carro aí? Melhor? Tudo bem pessoal? Alguma dúvida aí? Não? Se sim Se não Boa noite Até a próxima Vai e Pessar Tchau 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 Tchau